Bom dia, desculpem um pouquinho a demora, mas a gente vai começar agora com uma aula que vai ser super interessante, com o professor Marcos Alvito, numa discussão sobre um século de favela através da música, e aí a gente começa, essa é a segunda aula do curso de História do Rio, para quem está inscrito para todas as aulas ou estava inscrito para a primeira aula, era uma aula com o professor Nicolau Tchavichenko, uma aula que estávamos programando desde 2013, o professor Nicolau Tchavichenko morava nos Estados Unidos, então a agenda dele no Brasil era bem complexa, e desde então programávamos esse curso para o período de férias dele aqui, infelizmente não pudemos realizar a aula, mas o legado do pensamento e do trabalho do professor Tchavichenko fica, então iniciamos hoje o curso de História do Rio na segunda aula com o professor Marcos Alvito. O curso de História do Rio, essa é a segunda edição, é um curso que está vinculado às exposições do Museu de Arte do Rio, especialmente às exposições dedicadas ao Rio de Janeiro. Quem é a primeira vez que visitam o mar aqui? Eu sempre fico muito feliz quando é metade-metade, porque é bom que tenhamos pessoas que já frequentam e tenhamos pessoas que vêm pela primeira vez. O mar, ele tem quatro salas de exposições, quatro andares de exposições, e um deles é sempre dedicado ao Rio de Janeiro. Então, por isso, o História do Rio é um programa continuado, o primeiro foi dedicado a pensar a exposição Rio de Imagens e Imaginário, e agora pensamos a exposição do Valongo a Favela, o Imaginário da Periferia. Só para repassar aqui as outras cinco aulas, as outras três aulas agora, para quem está inscrito, Um Século de Favela com o professor Marcos Alvito. Na próxima semana temos o Povo de Canhas Rameiras, Escrevidão e Prostituição no Rio de Janeiro, com o professor Luiz Carlos Soares, também da UF. No dia 13, Escrevidão, Cativeiro e Quilombo, com a Hebe Maria de Castro Matos. E, no dia 20, o Ritual na Arte Afro-Brasileira com o professor Roberto Conduru. Então, um panorama bem diverso, a partir da exposição sobre a relação da favela com o Rio de Janeiro, como que isso se dá, inclusive, na contemporaneidade, uma das plataformas de discussão. Eu queria convidar vocês para visitar a exposição depois, a gente vai retirar os bilhetes, vai entregar para vocês e vocês podem visitar até às 17 horas, podem fazer essa visita. E o professor também vai fazer uma pequena brincadeira com o sorteio do livro Histórias do Samba, de João da Baiana e Zeca Pagodinho, de autoria do professor Marcos Alvito. Então, todo mundo vai sair daqui, além de tudo, presenteado. Bom dia, boa palestra e a gente conta com vocês nas outras aulas também. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Marcos Alvito, pela disponibilidade, pelo interesse e pelo que eu já percebi, pela maravilhosa aula que vamos ter hoje. Muito obrigado. Obrigado ao mar. Não só ao Museu de Arte do Rio, mas ao mar. Ao mar, ao oceano Atlântico que nos cedeu esse lugar onde nós estamos agora. E obrigado a vocês por virem, por estarem aqui presentes hoje. Vocês não estão no Facebook, não estão no streaming, vocês são pessoas realmente de verdade. Eu acho que até não vou beliscar ninguém não, porque eu ainda acredito nos meus olhos, por enquanto. Eu queria começar com uma historinha, tá? É uma historinha de um primo meu. Era um primo meu chamado Marcos Alvito, que tinha 21 anos de idade, que foi exatamente a idade que ele começou a dar aula. no município de São Jimínio de Miriti, exatamente no bairro de Vila dos Teles. E um lugar maravilhoso onde eu fui sempre muito bem tratado. E esse primo, ele foi pela primeira vez a um congresso da Ampu. E ele estava no auditório, assim, eu, não é exatamente a mesma situação, mas que era um bando de garotos e tal, de garotas, esperando um grande palestrante. E estava quase na hora, o auditório lotado, e chegou um sujeito cabeludo, com roupas ainda empoeiradas, e carregando uma mala. Houve um certo frisson na plateia, porque ele deixou a mala de lado, e pegou o microfone e se apresentou. Meu nome é Nicolau Cevissenko. Ele tinha 29 anos, e ele tinha a certeza que um dia a nossa aventura presencial acaba. e ele tinha aproveitado os últimos momentos antes daquela aula que ele tinha que dar, e que ele deu com muito brilho para visitar o Nordeste, para conhecer as praias, para entrar em contato com o povo. Então, fica aqui a minha primeira modesta homenagem ao Nicolau. Porque antes do Cevissenko, vem o Nicolau. Vem o ser humano, tem que vir sempre antes. Eu não o conheci pessoalmente, eu conheço apenas os escritos. e, já que essa segunda aula, eu vou pedir licença ao Nicolau para ler um pequeno trecho dele, que vai ficar valendo como a primeira aula, que vai ser dada pelo professor Nicolau Cevissenko na minha voz. Faço-me eu de modesto cavalo, com muita honra, do professor Nicolau Cevissenko. Está num livro chamado Pindorama Revisitada. Pindorama, o primeiro nome que essa terra teve, antes de se aterrarem os mares, antes de se derrubarem as árvores, essa terra era chamada de Pindorama, que era a terra dos Buritis, um tipo de palmeira, que, aliás, está muito presente no grande sertão Veredas do Guimarães Rosa, e eu não acho que seja à toa. Então, diz ele assim na introdução, eu vou ler só um trechinho, que é importante, talvez seja um presente que o professor Nicolau Cevissenko nos está dando nesse momento, em que a gente novamente é chamado a decidir o nosso futuro. Não se preocupem, não vou fazer propaganda de candidato ou de candidata, porque agora, se a gente ser candidato, já sabe quem é. Se você é candidata, ainda fica em dúvida. Então, está no livro Pindorama Revisitada, Cultura e Sociedade em Tempos de Virada. O saudoso professor Nicolau Cevissenko escreveu assim, Todo projeto coletivo requer um fundamento simbólico que una, motive e inspire os seus participantes. Pode-se pensar em dísticos, imagens, músicas ou bandeiras, que são todos apropriados, mas se prestam mais à mobilização, e não incorporam aquele elemento decisivo da consciência temporal. Nesse sentido mais amplo, se poderia pensar numa espécie de memorial. Não um monumento estático, faraônico e celebratório, como é o padrão nas obras oficiais, parêntese, com as quais as empreiteiras, que financiam as campanhas políticas, lucram bastante, mas o oposto. Um marco singelo, afeito à escala humana, vivo, envolvente e aberto à participação interativa de todo e qualquer cidadão. Algo tão simples, belo e mágico quanto um jardim tropical. Já que a gente aterrou o mar, poderíamos fazer uma coisa bonita como estamos fazendo hoje. Convido vocês a verem a exposição da favela. Essa sim é que é maravilhosa. Minha aula modestíssima. Tirem o cavalinho da chuva, porque não vai ser, vai ser uma coisa muito simples. A sugestão já estava dada pelos indígenas, que se referiam ao lugar como Pindorama, a terra dos Buritis. Dessas palmeiras, além da sombra, frescor e beleza, eles aproveitavam tudo. Folhas, frutos, fibras, e até delas faziam a bebida com o que animavam suas festas e rituais. Poder-se ia pensar, portanto, num grande jardim de Buritis. E ele continua dizendo que se plantariam 100 Buritis cada um para um ano do próximo século, que é o século que a gente já está vivendo, por incrível que pareça, estamos no século XXI já há 14 anos. Ninguém acredita, quando a gente olha em torno e vê que tanta coisa que a gente queria ver mudada ainda não mudou. Não, não sou candidato a deputado. Mas, no final, ele diz uma coisa interessante que vai permitir a ligação, ou, se preferirem, o link, né? Porque, hoje em dia, a palavra ligação sumiu, só tem link. Mas, meus primos todos, a maioria deles viveu na época da ligação, e não na época do link, né? Como dizia o místico padre Vieira, a qualquer um basta ter dois olhos para ver. Mas, só aqueles que são visitados pelo espírito, do professor Nicolau Servicerco, por favor, por exemplo, é que tem a visão que o Jardim de Pindorama ajude a devolver a inspiração ao Brasil. Nicolau Servicerco. Bom, agora sai esse homem brilhante que ele foi, mas que está presente nas suas obras, e vem euzinho, o tal de Marcos. O Alvito morreu porque ele representava todas as pompas, negócio de doutor, pós-doutor, professor. Resolvi me livrar desse peso todo. Hoje eu carrego uma mala para não carregar mais peso. Então, boto minhas coisas ali, separo as minhas coisas de mim. Eu sou apenas o Marcos, muito prazer. Obrigado por vocês estarem aqui nessa manhã. Provavelmente o sol está lá brilhando, tem coisas lindas para se ver, e vocês estão aqui. Eu, como ladrão de tempo, que é como eu prefiro me chamar agora, eu sou um ladrão. O Brasil é um país em que ladrão se dá bem. Então, eu resolvi ser ladrão também. Eu sou ladrão de tempo. Tem gente que rouba ouro, tem gente que rouba relógio, tem gente que rouba celular, tem gente que rouba o erário, e os otários em geral. Eu resolvi roubar logo a melhor coisa que tem, a mais importante, que é o tempo. Então, hoje eu vou roubar o tempo de vocês. Espero que seja uma experiência agradável esse processo de roubo. E a aula que eu pensei, esse título, um século de favela, é um título pretencioso, porque como é que é a experiência humana da favela, a experiência humana de... Se a gente parar para pensar, já deve ter milhões de pessoas que moraram na favela. E como é que eu ia resumir isso em uma hora e meia, como foi solicitado? Então, eu resolvi mudar o título pretencioso para um título bem característicamente da favela, porque não adianta você dar aula sobre a favela de uma maneira asfaltada. Tem que dar aula sobre a favela de uma maneira favelada, de uma maneira despretensiosa, engraçada. E aí eu resolvi dar aula sobre a favela na forma de música. Também porque a música, ao contrário dos livros, das teses, das dissertações, a música guarda a visão que a própria favela tem de si mesma. Então, quem é melhor do que chamar os intelectuais da favela, os PHDs da favela, para nos ensinarem o que é a favela, o que foi a favela ao longo da história da nossa cidade, ao longo da história do Rio de Janeiro. E é o desse título que eu espero enganar vocês, que vai ser uma coisa agradável, com esse título fantasioso de um rolé pela história das favelas cariocas em oito músicas e três textos. Mas antes, eu preciso fazer uma outra homenagem. Dessa vez, uma pessoa vivinha da Silva, a minha filha. Eu tinha montado essa aula há muito tempo e não sei por que eu escolhi o número oito, porque normalmente eu escolheria o número sete. Eu sou meio místico e normalmente escolho o número sete, ou o número treze. Não sei por quê. Mas dessa vez, eu escolhi o número oito. E eu não sabia, mas aquele número eu me incomodava, mas eu deixava porque eu falei, não dá para resumir em sete, tem que ser em oito músicas. E ficou aquilo, ficou aquela aula preparada e o mar teve a gentileza, a generosidade e a temeridade de me convidar para dar essa aula. E eu fiquei com aquele oito meio que engasgado. O mar marca a minha aula, eu faço a tremenda confusão de datas, marco uma outra viagem, acabo não viajando. Enfim, aquilo que o John Lennon fala, a vida é aquilo que te acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. E acaba que a minha aula é marcada para o dia de hoje, dia 30 de agosto de 2014, quando a minha filha, Keia Alvito, está fazendo oito anos. Então, essas oito músicas são para os oito anos da minha filha e quando eu levava a minha filha na escola, de manhã, que era a creche, a pré-escola, eu gostava de cantar músicas para ela. e a música que ela mais gostava era essa que eu vou cantar agora. Para terminar a homenagem e parar de esse fufufu e a gente começar a aula mesmo, sério, tá? Mas eu tinha que homenagear o professor Nicolau Cerviceco e tinha que homenagear a minha filha. Eu ainda não consegui falar com ela, ela está nos Estados Unidos, então eu tenho que me valer disso aqui. Desculpem. Eu canto mal, toco mal, mas eu boto a minha alma. E também não vale grande coisa. Luísson Batista, rubro negro, de truiz, o compositor preferido do Paulinho da Viola, o Lascaíno, e meu, que não sou o Paulinho da Viola, mas sou o rubro negro. Aqui, Aquele mundo que sempre quer mangueirar, desperta com o apito do trem. Vocês podem fazer efeito especial que nem minha vida faz, no piuí, tá certo? Então vamos cantar de novo. Vamos lá. Aquele mundo que sempre quer mangueirar, desperta com o apito do trem. Piuí! Lindo! Uma cabrocha, uma esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro e mangueira tem. Mangueira fica pertinho do céu, Mangueira vai assistir ao meu fim. Mas deixo o meu nome na história, Nicolau Ceviceco. O samba foi minha glória, e sei que muita cabrocha vai chorar por mim. De novo pra afirmar. Aquele mundo de zinco que é mangueira, desperta com o apito do trem. E o quê? Pronto, começou a aula. Mangueira, por acaso, é a minha escola também. Então já me declarei logo. Sou charlatão, ladrão, ex-professor, ex-alvito, ex-doutor, ex-pós-doutor, mas eu estou agora aqui, presente, vivo, por enquanto, por oferta, super oferta limitada, chamada vida. E vocês também. E nós estamos nos encontrando pela primeira vez. Alguns são vítimas reincidentes, tipo o Vinícius e a Karen. Errei o nome? Então está certo. Não, porque o terror de um ex-professor é errar o nome dos seus ex-alunos. E eu comecei com essa imagem aí. Essa imagem não está aí à toa. Essa imagem é o Morro do Castelo, em 1920. Vocês veem, parece até com o Morro da Conceição, aqui perto. E, aliás, o Morro do Castelo, o Morro da Conceição, tem a ver um com o outro. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro começou no Morro. A cidade do Rio de Janeiro, no século XVI, eram quatro pontinhos de gente, de ser humano, porque naquela época ainda tinha ser humano, porque hoje a gente está virando ciborgue. Nós estamos sempre conectados a uma máquina. É que nem filme de ficção científica. Vamos lá ver os filmes antigos, que é isso. A pessoa precisa de uma extensão digital. Ela não é mais um ser humano, ela é um ciborgue. Então, nessa época, tinha quatro grupos de seres humanos, cada um em quatro morros. O Morro da Conceição, que ainda existe. O Morro de São Bento. Existe por quê? Porque tinha, primeiro, uma fortaleza militar lá, depois uma prisão eclesiástica. Por isso ele sobreviveu. O Morro de São Bento, que tem um mosteiro, por isso ele sobreviveu. E os dois morros que não tiveram tanta sorte, que foram arrasados, que foram eliminados da paisagem, não tinha militar, não tinha religioso, tinha quem? Tinha pobre. Esses dois morros foram tirados da paisagem do Rio de Janeiro, embora fizessem parte da sua história. É uma cidade tão desgraçada, esqueça esse negócio de maravilhosa, que o morro onde ela foi fundada, que foi o Morro do Castelo, foi impiedosamente arrasado para virar aterro. Ainda usaram a terra porque do pobre tudo se aproveita, não é isso? Então esse era o Morro do Castelo. Um morro que já em 1871, fala o Machado de Assis, as pessoas tinham medo de subir lá, muito antes da favela. Porque muito antes da favela existia o quê? Existia o Cortiço. Bom, por que favela? Na verdade, favela é o nome dessa arvorezinha. Uma árvore de 3 a 5 metros, que é perfeita para simbolizar a favela, porque ela é extremamente resistente, ela sobrevive nas áreas mais impiedosamente áridas do sertão nordestino, ela tem espinhos, ela machuca, a sua presença incomoda. E esses espinhos são cáusticos. Se você for se esfregar na favela, se você se meter com a favela, você fica coçando e até se inflama. A semente dela, entretanto, ela serve de alimento para animais, para produção de óleo e para uma farinha que é rica em sais minerais e proteínas. nada é melhor como símbolo da favela do que a própria favela, do que a árvore favela, do que esse ser vivo, favela. E a favela ganhou esse nome, o Morro do Castelo, em 1871, já era o que antes, o que depois vai ser chamado de favela, só não tinha esse nome. Já era essa região, habitada pelos pobres, mal vista, no começo do ex-Aú e Jacó, duas senhoras da sociedade começam a subir o Morro do Castelo com o maior medo para consultar uma cigana, para consultar uma cartomante. E o Machado diz, tem gente que já foi a Paris, Machado de Assis, em 1900 e pouco, há mais de 100 anos atrás, há 110 anos atrás, ele diz algo que é absolutamente válido para essa desgraçada dessa cidade do Rio de Janeiro. Não vou aqui louvar Rio de Janeiro, não, senhor. Deixo isso para o Dudu. Eu não sou o Dudu, eu sou o Marcos. Eu ganho meu dinheiro honestamente roubando o tempo das pessoas. E trocando o tempo por essas baboseiras aí. Então, como é que surge? Como é que os lugares onde moravam os pobres, de preferência lugares altos, mas existem lugares planos também, começaram a ser chamados de favela? E aí é perfeita a origem. Por quê? Porque a origem veio de um dos maiores e mais cruéis massacres da história do Brasil. Eu odeio da história do Brasil. Odeio. Odeio. Porque eu começo a dar e começo a ficar indignado. Eu pulo de canudos para o coronelismo, que na verdade já está metido. Aí falo das eleições na República Velha. Quando é essa hora, eu já estou babando de raiva e raiva não é uma coisa boa. A gente deve roubar o tempo das pessoas assim na moral, na tranquilidade, na paz. Então, eu não vou evitar isso, mas mencionar que foram quatro expedições até que cinco mil soldados babavam de raiva diante de quatro combatentes que foram todos devidamente eliminados. E diz o Euclides, o segundo Euclides, o Euclides que escreveu os sertões, não o Euclides que fez o relato jornalístico. Esse ainda acreditava na República, mas depois ele parou para pensar e falou que república é essa, que civilização é essa que massacra velho, massacra criança, corta a cabeça de homem, faz sumir prisioneiros que se entregaram. De que lado está a barbárie e de que lado está a civilização? Então, o nome favela surgiu daí. Era um morro onde os soldados acampavam diante do arraial de canudos. Foi de lá que eles desfecharam a ofensiva fatal com as armas mais potentes da época, que eram os canhões crupe. Esses soldados voltaram para a capital, que era o Rio de Janeiro, e para variar, o governo deu cano neles. disse que não podia pagar no momento. E eles disseram, mas como? A gente não tem nem onde ficar. Vocês vão pagar um hotel para a gente? Não. Sobe esse morro aí, esse tal de morro da Providência, e bota as barracas de vocês aí em cima e fique esperando até pagar. Até a gente pagar. Eles foram lá para cima, montaram as barracas, de barraca virou barraco, e ali eles falaram, bom, a gente está aqui que nem estava no morro da favela, 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 e o morro da Providência, porque foi a única providência, providência divina, não, mas a providência dos homens foi mandar esses caras para cima do morro. E outras favelas surgiram assim. A famosa favela de Mangueira também surgiu assim. Resolveram fazer a Quinta da Boa Vista, tinham um alojamento para soldado lá, um bando de preto pobre. Ah, tira esse alojamento. E eles vão para onde? Ah, sobe aquele morro ali. E eles subiram o morro e fizeram o morro de Mangueira. Engraçado, né? Depois o Estado fala, não, quero retirar as favelas, mas foi o Estado que colocou lá. Foi o Estado que mandou o pessoal subir. disse, ó, só tem esse lugar aí para você. Fica aí. Está certo? Bom, como vocês viram, a história do Brasil ela me inflama, infelizmente. E aí ficou o nome, morro da favela, e todas as outras, ele ficou tão famoso, foi tão temido, que as outras começaram a adotar essa grife, a ser adotado para elas. Mas isso demorou um tempo. Até a década de 20, você falava morro de Mangueira, não falava só a favela de Mangueira, mas depois o medo foi aumentando, o medo foi aumentando, o medo foi aumentando, e aí começou a ser tudo favela, esse fantasma da cidade do Rio de Janeiro. Que é, por acaso, da onde vêm as coisas interessantes da cidade do Rio de Janeiro, como o samba, por exemplo. Ora, a favela, na verdade, ela herdou o medo que já havia dos curtiços. talvez alguns de vocês são professores. Quantos são professores aqui? Por favor. Pode deixar. Não haverá represálias. É. E vocês podem pegar o curtiço do Aloysio de Azevedo, e no curtiço ele fala da raiva, do ódio velho que havia entre a polícia e os moradores do curtiço. A polícia, literalmente, entra no curtiço metendo o pé, não na porta, mas no portão. Desculpa, Matheus, não era para você, tá, querido? É. Então, aqui, os dois marujos, meus companheiros de barco, o Matheus Yugi e o Matheus Gusmão. Então, se eles filmarem, vocês fotografarem, eles são gente boa, tá? Só vão colocar lá no Facebook, mas, né, não vai ter nenhuma legenda desonrosa para vocês, não. Depois eu vou falar, a gente vai colocar isso em uma página para vocês acessarem sobre favela e tal. Bom, então, a favela, ela herda a relação que o curtiço tinha com a cidade, uma relação de ódio e com a principal e única autoridade da cidade que ia lá, que era a polícia e que, basicamente, até a década de 80 do século passado era igual com as favelas. A única autoridade que ia na favela era a polícia. Ah, você está exagerando? Não. Light? Não ia lá. Companhia de gás? Não ia lá. Urbanização? Não ia lá. As pessoas botavam o nome que quisessem nas ruas. Favela, literalmente, não constava de muitos mapas da cidade até a década de 80. Claro, era um lugar irrelevante. Apenas morava lá, o pessoal que faz a cidade do Rio de Janeiro se movimentar. Os trabalhadores. A favela nada mais foi que uma solução para o problema da habitação. Você não paga um salário decente, eu vou dar um jeito de sobreviver. O Curtiço era um dessas coisas, um desses lugares. E elas herdaram as favelas todos os preconceitos acerca dos tipos de habitação populares existentes, como o Curtiço e como as casas de cômodo. Era lugar de gente violenta, era lugar de gente suja, era lugar promíscuo, era lugar irracional, era lugar marcado pelo desregramento total e completo, onde o pessoal fazia festa o tempo todo, tomava cachaça o tempo todo. É engraçado que se você pegar esses elementos, se você olhar lá o tal do Gobinot, que foi um conde fajuto que veio visitar a gente durante o Segundo Império, e que dizia que no Brasil só tinha um único homem, o Dom Pedro II, porque era louro de olhos azuis. O resto era um bando de macacos, ele dizia que era macaco mesmo, mas ele contraditoriamente, como assim todos os homens e mulheres que já passaram pela face da terra, ele se apaixonou pela mulher do macaco. O macaquinho ficou chateado, resolveu matá-lo e ele pediu abrigo ao Dom Pedro, entrou no primeiro navio e sumiu e graças a Deus nunca mais veio para o Brasil. Ele dizia que o Brasil ia acabar em 90 anos, porque a população ia se misturar, ia dar um negócio proibido chamado mestiço, fraco de alma, fraco de corpo, e que em 90 anos ia acabar. Seu Gobinot, o senhor estava errado, não acabou. Somos 203 milhões de macacos para atazanar a sua memória, inclusive esse macaquinho aqui, que vai citar o senhor aqui de forma absolutamente desonrosa, ele se dizia descendente do deus germânico Odin, tá? Mas era um conde falsificado. Enfim, que nem horário eleitoral, quase tudo, 171. Se vocês pegarem então as características que se atribuiu ao cortiço, se atribuiu à favela, vocês vão ver que são as mesmas características que esse Gobinot, que escreveu um ensaio sobre a desigualdade das raças, que explicava toda e qualquer desaparecimento de uma civilização por conta da mistura das raças, são atribuídas por ele ao negro. Então, falar de favela é falar de questão racial, desde o início. Falar de cortiço é falar de questão racial, desde o início. Você pode falar morador de comunidade, se você preferir, que é para inglês ver, que é para o PP ver. Você pode falar morador de favela, você pode falar morador de comunidade carente. Na prática, no imaginário, o inconsciente é só que nem a nossa mente, é que nem um iceberg. Tem um nono para cima, que é o consciente, e tem oito nonos para baixo, que é o nosso inconsciente, que é o nosso imaginário. No nosso imaginário, eu falei em favela, eu pensei em preto e pobre. não tem outro jeito. Eu sei porque tinha um primo meu, chamado Marcos Alvito, que foi fazer trabalho de campo em Acari. E quando ele chegou em Acari, e ele estava com um grande poeta, um griô de Acari, chamado Delay de Acari, que estava servindo de guia e de escudo para ele, porque o que aquele branco estava fazendo lá, inclusive o Marcos Alvito descobriu que ele tem cara de policial civil, que não é a coisa mais saudável para ter quando você passeia pelas favelas da cidade. E aí ele viu uma moça loura, de olhos azuis, e falou, o que essa moça está fazendo aqui? Como o que está fazendo aqui? Ela é a filha do dono da padaria, nascida e criada aqui. Aí o meu primo viu revelar-se para ele todo o seu racismo, toda a associação que ele fazia entre favela e questão racial. E que estava ali, um pouquinho embaixo da pele, quer dizer, se ele visse 300 mil históricos sociologicamente negros dentro da favela, ele não se espantava. A primeira loura que ele viu não podia ser favelada, que aliás é um termo que eu odeio, porque é adjetivação. Quem não é favelado então é asfaltado? Já ouviram falar no asfaltado? Da mesma maneira que a gente fala negão e não fala brancão. Por quê? Porque negão corresponde ao estereótipo do Gobinó, que diz que o negro é marcado pelo excesso de força. Ele é um animal. ele não tem a plena racionalidade, ele não pode ter nem mesmo religião, porque a religião dele é fetichista, é irracional. É marcada só pela ideia de mágico, ele não pode entender a ideia de Deus, por exemplo. Então, o Gobinó, infelizmente, ele morreu, mas as ideias dele estão vivas. A cada vez que um jogador de futebol é chamado de macaco dentro de campo. Vamos para a primeira música, porque esse negócio aqui já está começando a ficar muito pesado. Alan, som na caixa, por favor. Batuque na cozinha, João da Baiana. Não moro em casa de comadinho, não é por tendê-lo, não. Na cozinha, muita gente sempre ganha aquela ação. Batuque na cozinha, sim, a não quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, sim, a não quer. Por causa do batuque, queimei meu pé. Então, não bula na pombuca, não me espante o rato. Se o branco, você se come, que tira o molato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola, o branco com ciúme de matar a friola. Deixei a cebola, peguei na batata, o branco com ciúme de matar o molato. Peguei no balaio pra medir a farinha, o branco com ciúme de matar a branquinha. Então, não bula na pombuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que tira o molato. E o batuque na cozinha, a não quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, sim, a não quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Bom, essa música é do João da Baiana. E João da Baiana, né, ele era o único filho carioca de Tia Prisciliana de Santo Amaro. Lá no Recôncavo Baiano, onde praticamente o Brasil começou. Onde a gente teve pela primeira vez essa mistura de branco, preto de todas as nações, índio de todas as tribos. E, obviamente, né, muito chicote, muito estupro, mas também música, que ninguém é de ferro, diversão, sexo proibido da senhora com negão. Enfim, todas as contradições que marcam maravilhosamente esta nossa terra de Pindorama. Quer dizer, melhor chamar de Brasil mesmo, porque era simplesmente um produto para exportação, de exploração, porque Pindorama é um sonho. A gente ainda não construiu, ainda está para construir. Mas o João da Baiana, ele era muito interessante, por quê? Porque os avós dele eram africanos, tinham sido escravos, e tinham uma casa de venda de artigos religiosos, ali perto da Praça 15. Então, imagina, os avós dele conheciam tudo quanto era nação africana, tudo quanto era tipo de tradição religiosa, de origem africana, que elas eram várias. E o menino João, de vez em quando, estava lá e ouvia, né, aquelas conversas, ouvia falar da abolição, ouvia falar do tempo da escravidão. Só que, quando virou para a República, o couro comeu. A República tinha ódio. A República, repito, a Primeira República, ela tinha ódio dos pretos. Ela tinha ódio do candomblé. Ela tinha ódio da capoeira. Ela tinha ódio do samba. Quantas vezes o pandeiro do seu João não foi rasgado pela polícia, né, antes, durante e depois dele tomar um couro. E o João, que não era bobo, ele faz uma música tinhosa, uma música que parece até um jongo, em que você fala uma coisa, mas, na verdade, o significado está oculto. O samba herdou muito do jongo, dessa malandragem do jongo. Antes do sambista ser malandro, o jongeiro já era malandro no tempo da escravidão. E ele, na música, ele costura batuque na cozinha. Olha só, o título já é um primor de ambiguidade. Porque batuque era o termo antigo do século XVIII, para uma cerimônia que era misturada de candomblé com samba. E é engraçado que o Gregório de Matos, que está furioso com isso, fala que os brancos já iam no batuque no século XVIII. O mesmo branco que mandava proibir o batuque, ia secretamente no batuque, beijar a mão do pai de santo, da mãe de santo, e pedir ajuda, não é? Para saber se ia conseguir o amor de volta ou pela primeira vez, e coisa do gênero. Porque, no final das contas, é tudo ser humano. Uns, bocado desumanos, mas, mesmo assim, seres humanos. E ele, na malandragem, ele coloca a palavra batuque. Vejam bem, que, se vocês olharem, a palavra samba não aparece aí. Cozinha, tá? Era o lugar de encontro num cortiço ou numa casa de cômodos. Aliás, na casa de cômodos, no cortiço não, cada um tinha só a cozinha. Mas na casa de cômodos, que eram casas antigas, onde antes, em cada um daqueles quartos, agora morava uma família, ou morava um casal, ou morava um homem, normalmente só um homem solteiro, que trabalhava, a cozinha era o lugar que todo mundo se reunia. Então, essa música, o que é? É, na verdade, ele conversando com o comissário e dizendo, olha, eu não moro na casa de cômodos. Não é por ter medo, não. Ele não tem medo, ele está dizendo que ele é um homem. Mas ele já está dando a dica, a casa de cômodos é aquele lugar temido. É o lugar do medo. Por quê? Porque é o medo que o homem branco tem do negro, do histórico, sociologicamente negro. Por quê? Porque o homem branco dormiu mais de 350 anos pensando, porra, se esses negros se levantam e resolvem cortar a minha cabeça, hoje eu estou fudido. Pode falar fudido aqui? Então, está bom. Mas está de manhã, vocês gostam, preferem a manhã, né? Eu também gosto muito de manhã, a gente tem mais força. O motor 5.3 funciona melhor de manhã do que a noite. Isso não é um convite, é só uma observação. ele está nos situando. É uma casa de cômodos. Não é por ter medo. Tem muita gente na cozinha, cozinha também, saúde. Cozinha também é utilizado, há muito tempo, como lugar do negro. Porque o negro ficava na cozinha. Ainda hoje, vocês vão no restaurante do Rio de Janeiro, vocês só encontram o negro na cozinha. Vocês não encontram o negro como cliente, que não tem dinheiro para pagar, está certo? Se for, é um pagodeiro, é um jogador de futebol. Você vai perguntar de que conjunto de reggae você é? Você é um preto, está no restaurante da Zona Sul, caro? O que você está fazendo aqui? Vocês não encontram o negro como garçom? Porque imagina se o negro, aquela mão suja do negro, vai servir um branquelinho de Zona Sul. Ele vai ter aquela impressão que aí vem do inconsciente de que está sujando, mas ele não sabe que foi a mão negra que fez a comida lá dentro. E a faxineira provavelmente é negra também. Eu não estou falando da época do João da Baiana, eu estou falando de hoje, aqui e agora, nesta porcaria dessa cidade do Rio de Janeiro. Está certo? Então, a cozinha é sinônimo de negro. A cozinha é o lugar do negro, é o lugar subalterno, é o lugar onde mais se trabalha, é o lugar mais quente, é o lugar mais desagradável, mas é o lugar também da brincadeira. é o lugar da fofoca, da recriação, onde muito samba nasceu. Na cozinha tem muita gente e sempre tem apelação, ele usa todo o linguajar eufemístico, característico do malandro. A apelação, na verdade, é bafafá, turumbamba, confusão, pancadaria, discussão. E aí ele vem, claramente ele mata, batuque na cozinha, sinhá não quer. Como assim sinhá? É casa de cômodo e tem sinhá? O que ele está fazendo? Um malandramente, ele está gingando para um lado, república, para o outro lado, escravidão. Para um lado, república, para o outro lado, escravidão. Ele está dizendo a república está tratando a gente que nem o senhor de escravo tratava antes. Batuque na cozinha, sinhá não quer. Sinhá, república, não quer batuque. Por causa do batuque, eu queimei meu pé, eu fui preso por vadiagem, porque a república começa maravilhosamente bem. Todos os juristas que dizem entender da lei, eu não entendo nada da lei, também não entendo nada de justiça, embora seja filhinho de papai Xangô. Eu não entendo de justiça, porque quanto mais eu olho para esse mundo, menos eu entendo de justiça. Eu queria ver a justiça pelo menos uma vez para poder entender o que ela é. não é? Então, queimou o pé, a república começa como? Os juristas dizem que a constituição é a lei máxima. Eu não tenho que começar do máximo para depois ir para o mínimo? Então, teria que começar com a constituição para depois ir para outras coisas. Mas a república brasileira, por isso essa nação tem uma história tão maravilhosa, sábado de man, ninguém merece, que a gente não começa com a constituição, a gente começa com o código penal. Porque antes dos convidados entrarem na nossa casa, a gente tem que fazer o quê? Tem que prender os animais, não é isso? O nosso bulldog para não morder ninguém. Então, prende os animais primeiro. Por que a lei da vadiagem? Porque só se acreditava que aquele ser preguiçoso, que era o negro, só ia trabalhar se fosse obrigado o arco. Antes tinha a chibata, tinha o anjinho, tinha uma série de instrumentos que estão aí em cima, que estão aqui no quinto andar. Se a gente sair aqui, a gente vai para a exposição e vai ver esses instrumentos pendurados. Tem a palmatória, que é mais leve, era só para brincar, uma repreensão assim, botou muito açúcar no café, qualquer coisa do gênero. Agora não, eu tenho que prender o negro e obrigá-lo a trabalhar. Eu posso botar ele na marinha e ele é obrigado a ficar 18 anos na marinha. Eu estou falando da república. Estou falando do pós-abolição. Se obrigava um homem livre a ficar 18 anos na marinha. Ele não podia casar. E ele era chicoteado como se fosse escravo. Estou falando da república. Estou falando do pós-abolição. Por isso teve a revolta da chibata, que virou uma música gloriosa do Aldir Blanc e João Bosco. Mas que nós não vamos tocar aqui. Então, qual é a situação dessa música? A situação dessa música é que, para resumir muito, porque eu sei que meu tempo já está estourado muito antes de estourar, o branco quer tudo, não é isso? O branco quer tudo. Ele vai na cozinha para ver a cebola, o branco está de olho na crioula. Ele deixa a cebola, pega a batata, o branco está com ciúme da mulata. Ele pega no balaio para medir a farinha e o branco está com ciúme da branquinha. Mas onde é que o bicho vai pegar? Literalmente, o bicho vai pegar. O bricho, que é esse preto, vai pegar. Onde é que o bicho vai pegar? Alan, segunda parte. Eu voltei na cozinha para tomar um café, o malandro está com olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei para a desarmonia, e fomos direto para a delegacia. Sou comissário por dizendo um arquivês, da casa de gombo da tal Inês, que vista os dois, bota no chatei, malandro comigo não tem vez. Mas o batuque na cozinha se já não quer, por causa do batuque eu que me 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 a o pé. O batuque na cozinha se já não quer, por causa do batuque que me me a o pé. Mas estou comissário, eu estou com a razão, eu não moro na casa de abrigação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado com o Salomão. Eu pago à criança de satisfação, mas não me bota no chatei, este malandrão, que parto com o respeito do cidadão, da Paraíba e o Norte Maranhão. Poderia dar um curso inteiro sobre João da Baiana, é um sonho. Mas, é, um dos seres humanos mais interessantes que já pisou essa terra. E, a segunda parte, né, é que é onde o branco folgado avança aonde é o limite, né? Tá, você ficar com a branca, ficar com a preta, ficar com a mulata, mas não fica com a minha mulher. Aí, eu vou ter que apelar para a desarmonia. Por que ele usa esses termos tão efemísticos? Apelação, desarmonia, porque ele está conversando com o comissário, está querendo livrar a cara dele. E a primeira coisa que ele diz é, eu não moro na casa de habitação, porque o comissário não faz investigação. Ele é preto, ele mora na casa de habitação, ele acha, ele é, portanto, mazorqueiro, como se dizia na época, é um sujeito que gosta de fazer confusão. Para piorar, ele é preto, não é? E ele se envolveu num rolo. Então, não precisa investigar nada. Malandro comigo não tem vez. Se é da casa de cômodo da tal Inete, revista os dois para eles não se machucarem nem machucarem a gente e bota no xadrez direto. E ele tenta argumentar, dizendo que não. eu estou com a razão. Eu até pago a fiança com satisfação, mas não me bota no xadrez com esse malandrão. A inversão fantástica, que nem a capoeira. Você que está por baixo, derruba aquele adversário que vem para te meter o pé no peito e você tira o pé dele e você diz, quem é o malandro aqui é o branco. É isso que ele diz nessa música. Então, ele conta para a gente da relação da república com a população afro-brasileira e ainda diz, quem é o malandro nessa parada? Como diria o Gilberto Gil, quem é o sujo? Aquele que há 500 anos está limpando a sua merda? Esse que é o sujo? Aqui a gente tem o nosso primeiro texto da favela como questão de polícia. Ah, Marcos, esse negócio de música, isso aí é muito, sabe? Você está inventando a tua interpretação, está legal. Eu sou historiador hard, eu quero documento, eu quero arquivo nacional, eu sou cheirador de pó de arquivo, entendeu? Comigo é ali na Vera. Tá bom, então vamos na Vera. O freguês pediu, eu agora roubo o tempo e ainda ganho dinheiro com isso. É mais honesto do que ser bolsista do CNPq. Claro. 100 pilas por cada orientando mais ou menos em média, né? E você ficou brigando seus escravinhos, que são os bolsistas de iniciação, levanta logo esse material lá do Arquivo Nacional que eu estou precisando, eu tenho que escrever meu 17º artigo esse ano. Então, a gente tem no Arquivo Nacional um documento de 4 de novembro de 1900, que tem 113 anos e alguns meses. E olha só que interessante. O que aconteceu? É uma carta do delegado da décima circunscrição, essa circunscrição aqui era mais ou menos essa circunscrição que incluía o morro da favela, o morro que ainda era chamado de morro da Providência, porque tinha aquela última expedição de Canudos foi em 1897. Então, tinha 3 anos só o morro da Providência habitado por esse pessoal que veio de Canudos. Olha só como é que o delegado, qual é a situação? A situação é a seguinte, teve o pessoal do morro da Providência que chegou no Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil começou, depois era um jornal metido à besta só de classe média Zona Sul, porque ele era muito caro para o pobre comprar. Mas, o Jornal dos Intelectuais, de esquerda, etc. Drummond escrevia, todo mundo escrevia nele, as pessoas importantes, os escritores, Luiz Fernando Veríssimo escrevia lá, mas depois ele acabou. Bom, o Jornal do Brasil começou como um jornal popular e como o povo não sabia ler nem escrever, como no início da República 80% do povo era analfabeto, e a República obviamente fez uma lei dizendo que analfabeto não podia votar. Maravilha de República, né? Você chegava num guichê do Jornal do Brasil e deixava sua queixa, registrava sua queixa. Tinha um sujeito lá para anotar sua queixa. O Eduardo Silva fez um livro belíssimo chamado Queixas do Povo. E adivinhe, quais eram os principais problemas do Rio de Janeiro daquela época? Vocês têm que entender que é um mundo completamente diferente do Rio de Janeiro de hoje, né? Primeiro, o principal problema, segurança. Segundo, transporte. Terceiro, habitação. Uma pitadinha de saúde e pronto, vocês têm o Rio de Janeiro totalmente ultrapassado, né? De 1900. E em relação à saúde, teve um pessoal que reclamou da insegurança no Morro da Providência, porque tinham uns rapazes lá que acabam falando palavrão e tal, mexendo com as moças, reclamaram e publicaram no jornal. Quando publicaram no jornal, totalmente diferente de hoje, é lógico, né? Porque vocês, como historiadores, sabem que tudo muda, nada fica igual, né? Aí o chefe de polícia falou, olha só o nome da polícia do Rio de Janeiro, esse nome tão honrado, né? Desde aquela época, ele está sendo arrastado no chão, nós não estamos tomando providência e cobrou do delegado da décima circunscrição. Aí o delegado manda a seguinte carta para ele, manda a seguinte letra, olha só, obedecendo ao pedido de informações de vossa excelência, em ofício número 7071, quase 171, né? E eu não mudei, não, isso é o documento oficial, eu vi com esses olhinhos que a terra há de comer com desgosto, falar que carne horrível. Ontem, me dirigiu relativamente a uma local do Jornal do Brasil, significa uma reportagem local, do Caderno Rio, Caderno Cidade, que diz estar o Morro da Providência infestado de vagabundos e criminosos que são o sobressalto das famílias no local designado, diz o delegado, se bem que não haja famílias no local designado, aí a gente recuar um pouquinho mais, isso não é nem gobinô, isso é Lewis Morgan, aqueles evolucionistas, né? que falavam que para os povos primitivos, lá no início da humanidade, eles não se constituíam em famílias, o que a gente tinha era promiscuidade primitiva, que é como muita gente imagina a favela, todo mundo comendo, todo mundo, né? Uma favela que nem qualquer lugar, todo mundo tenta comer, todo mundo, mas a gente não consegue, está certo? Até não seria bom porque a gente não ia fazer mais nada, não ia estudar, não ia poder preparar palestras, já imaginou? Isso é horrível. Os deuses é que sabem como eles devem atender ou não atender os nossos pedidos. Então, se bem que não haja famílias no local designado, é ali impossível ser feito o policiamento, não dá para fazer o policiamento, por quê? Porquanto nesse local foco de desertores, ladrões e praças do exército, interessante a justa posição, não há ruas, porque a prefeitura não abriu rua, mas isso não interessa. os casebes são construídos de madeira e cobertos de zinco. A gente tem uma descrição da favela, daquilo que depois ia ser chamado de favela. E não existe em todo o morro um só bico de gás, quer dizer, ficava no escuro. Como é que a polícia ia entrar? De modo que, para a completa extinção, não é dos dinossauros, mas a extinção dos malfeitores apontados, se torna necessário um grande cerco. Então, em 1900, já está se falando em cercar a favela. é o inimigo interno. Para produzir resultado, precisa de pelo menos um auxílio de 80 praças completamente armadas. Mas aí a gente aprende o seguinte, ele estava propondo um cerco com 80 praças, mas já tinha havido um cerco anterior. No século XIX, a favela já começou a ser reprimida. Por que? Ele diz assim, a proposta não era inédita. Dos livros desta delegacia, quer dizer, do livro, ele não sabe que não foi com ele, foi com o antecessor. Sabe-se lá quando foi. Deve ter sido dois meses depois do pessoal se instalar lá. Consta ter alícido feita, é porque o pessoal já é criminoso antes de praticar o crime. O crime é nascer, o crime é existir, o crime é ser preto, pobre e morar em determinados lugares. Isso já é o crime suficiente. O resto é só comprovar, porque já se sabe. consta ter ali sido feita uma diligência pelo meu antecessor que teve êxito. Vamos ver o que é o êxito. Sendo com um contingente de 50 praças, ele propõe um aumento de mais de 50% para 80%. O candidato Pepezinho também está propondo dobrar o Black Bop. O Black Bop vai dobrar. Corram para os seus abrigos antiaéreos nucleares que vai dobrar o Black Bop. Entendeu? aquele que tem como símbolo, vocês sabem, essa figura simpática da caveira com um punhal enterrado no cérebro. Capturado numa só noite cerca de 92 indivíduos perigosos. Perigosos é ótimo, não são criminosos, não são processados, não são culpados de nenhum crime, não são indiciados, não são investigados, são pura e simplesmente perigosos. É o Bulldog novamente. A solução ideal era outra, sugere o delegado ao chefe. Parece, entretanto, que o meio mais prático de ficar completamente limpo ao aludir do morro ainda não tinha se pensado no teleférico. É ser, pela diretoria de saúde pública, ordenada a demolição de todos os pardieiros e transformado o morro num museu a céu aberto para os turistas verem. A demolição de todos os pardieiros, porque não tem casa lá. Mesmo quando você tem uma casa de alvenaria, continua sendo chamado pela imprensa de barraco. Deve ser uma homenagem ao pessoal de Canudos, que em tal sítio se encontram, pois são edificados sem a respectiva licença municipal. A autoridade já se esqueceu que a licença que a gente tinha dado era o Ministério do Exército. O Ministério do Exército tinha mandado eles para lá. E não tem as devidas condições higiênicas. e, obviamente, ele termina dessa maneira gloriosa, saúde e fraternidade. É uma maneira bem cristã. Não precisa nem comentar, vou passar adiante. Vamos embora. Aqui, a gente tem um outro tipo de fonte, já que vocês são historiadores hard, a gente tem a imprensa. Eu gosto é disso. Professor, comigo é assim, é documento, entendeu? Ou então é jornal, o senhor tem que provar, porque a gente sabe que o jornal só fala a verdade. Então, aí, no caso, é uma revista, uma charge publicada na revista O Mali, em 1908. Oswaldo Cruz, dois anos antes da revolta da vacina, ele já pensava em tirar aquele piolho, que eram as pessoas que moravam no Morro da Favela. Aí embaixo, vocês veem escrito favela, que naquela época ainda tinha dois L's. E o Oswaldo Cruz, penteando com a delegacia da higiene e que era uma limpeza indispensável. Vocês vão pensar, mas isso é, isso é 1908, né? Isso é a Primeira República. Em 1969, os reitores das universidades federais do Rio de Janeiro se reuniram. Tema da reunião. Como dá cabo desse câncer chamado favela no Rio de Janeiro. reitores das universidades federais. Deve ser por isso que hoje, quando estão entrando os pretos, finalmente na universidade, os prédios estão caindo, estão sem água. Ao invés de 25 pessoas em sala, a gente tem 62. Não tem água por quê? Porque virou navio negreiro. O navio negreiro, como vocês sabem, não tinha quase água. Porque era para botar mais peça lá dentro. É a mesma coisa, para botar mais peça dentro da universidade, entendeu? Você corta a água. Por que eu vou gastar dinheiro em água? Desses pretos morrerem de sede. Eles querem ter aula. A aula eu dou. Tem a opção de gente lá para fingir que está dando aula. Porque aula é um negócio muito chato. Eles estão preparando os 17 mil artigos deles. Bom, vocês já viram que eu estou em guerra. Bom dia, tudo bem? Mas não é com vocês. Vocês não têm nada a ver com isso. Eu só estou conversando com vocês. Então, aí, a revista, por incrível que pareça, era a favor dos moradores. A revista percebia, era uma revista satírica, percebia como era contraditória essa medida. E ela dizia assim, fazia um versinho, tomara que não despejem a gente lá da favela, gente pobre, miserável, não há outra como ela. Todavia, se, porém, for avante a torniquete, aconselho aos da favela que se mudem para o catete, que era o palácio presidencial. Vocês vejam que, não vou levar a maior expressão, entre as pernas do Oswaldo Cruz, não é aquilo que vocês estão pensando, estou falando embaixo, tem um trenzinho, não é isso? Você se muda para a favela e já embarca no trem, vai morar onde? No subúrbio, que também é outro lugar maravilhoso. Tem duas metades no Rio de Janeiro, a metade linda e loura, a metade certa, que tem urbanização, que tem árvore e tem o subúrbio. As favelas são o quê? As favelas são a terceira margem do Rio. Tem os primeiros marginais, que são os suburbanos, tem os terceiros moradores, que são os moradores da favela. É a terceira margem do Rio, que é a homenagem ao João Guimarães Rosa, que não tem nada a ver com isso, mas sempre bom colocar um pouquinho de poesia na aula, o pessoal fala, porque erudito, citou Guimarães Rosa, Machado de Assis, que aula sensacional, logo no sábado de manhã, e os planos para cercar, para erradicar, para retirar, para modificar a favela, continuavam. Na década de 20, o prefeito do Rio de Janeiro contratou um francês chamado Alfredo Agache, que é nome de uma rua ali perto da Praça 15. Esse nome deve ser Agache, que lá vem ele. Brincadeira, essa foi muito ruim, ainda teve gente que riu. eu criei agora, ela precisa ser um pouquinho mais refinada, ser mais preparada, piada é um negócio complicado para fazer em aula. E o Agache previu o quê? Não, o Agache, que era francês, que tinha um outro olhar, ele chegou aqui e falou, não, 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 as favelas são muito boas, muito boas, esse site é maravilhoso, muito bonito, mas não com essa população, não. Eles têm um color, que não é um color. nós vamos meter nesse lugar onde antes era a favela, nós vamos colocar os funcionários públicos, nós vamos colocar o pessoal do baixo escalão, que tem a cor certa, não é? Que nem os porteiros, que nem os garçons, eles são brancos, mesmo sendo brancos de segunda categoria, de segunda classe, que a gente costuma chamar de nordestino, está certo? E os pretos? Os pretos, eu não tenho nada a ver com isso, ele fez um plano fantástico para remodelar toda a cidade do Rio de Janeiro e tirar novamente os pretos da favela, manda os pretos para a favela, depois quer tirar os pretos da favela, é uma confusão danada, eles não se decidem, depois urbaniza a favela, depois manda o PP para a favela que for urbanizada, para vigiar o pessoal que for urbanizada, é um negócio que ninguém entende, e aí vem a favela, vai abaixo, o senhor, que era o primeiro grande sambista da época, que na verdade tem gente que diz que o que ele fazia não era exatamente samba, mas era chamado de rei do samba, eu não vou discutir com o pessoal da época dele que chamava não só de samba, mas chamava ele de rei do samba, nem vou entrar em querelas musicais, eu gosto de querela de verdade, que tem a ver com poder, esse negócio de classificação para mim enche a minha paciência, está certo? Eu gosto de ir para o pau logo, direto, bater de frente, é o que eu gosto, e ele escreve em 1928 uma música que novamente é um diálogo entre o ceresteiro e a mulata, diante da perspectiva da favela ser removida, porque já se usava esse termo, remoção, que é usado para remoção de cadáver, remoção de manchas e, como alertou uma amiga minha, remoção de professores, professor foi removido da primeira cré para a décima sétima cré, esse aí deve ter feito uma coisa muito feia, tipo entrar em greve para defender melhores condições de trabalho. Pau na caixa, Alain, por favor. Minha cabocla, a favela vai abaixo, quanta saudade tu terás deste torrão, da casinha pequenina de madeira, que nos enche de carinho de madeira, que nos enche de carinho de madeira, mais saudoso é te lembrares das promessas que fizeste em benefício da capela. Quando em quando eu te via a rezar pedindo sempre adeus pelo povo da favela, vês agora a ingratidão da humanidade e o poder da prosumítica amarela. Quem sem dó vive lá pela cidade impondo o desafio da favela. Bom, aqui a gente vê uma outra favela, a favela vista de dentro, não é mais o antro de desordeiros, ladrões, desertores, criminosos, é sim, não só o lugar de famílias, mas é o lugar do amor, das promessas, do carinho, das crenças, aquele barraco virou uma casinha que nos enche de carinho o coração, né, pedindo a Deus para não deixar de olhar pela malandragem pelo morro da favela, ingratidão da humanidade, né, a gente lava a roupa deles, a gente cuida dos filhos deles, a gente ergue as casas deles onde depois a gente não vai poder morar, a gente limpa a casa deles e olha só como é que eles tratam a gente. Então, vê só a ingratidão da flor sumítica amarela, que sem brilho, eles não têm brilho, eles não sabem cantar, eles não sabem dançar, eles não sabem fazer um verso de partido alto, eles não sabem bater um pandeiro, eles só têm um anel de PHD-us no dedo, um diploma universitário, um negócio que faz a gente ser obrigado a chamar eles de doutor. Por que que eles têm? Porque eles podem entrar num lugar que a gente não pode entrar, chamado universidade. Lá no futuro, quando a gente entrar, é porque a universidade já está acabando, é porque já estão destruindo a universidade e eles estão indo para a FGV, eles estão indo para a Universidade de Colômbia, eles estão indo para a PUC, eles estão indo para onde eles podem pagar e vai ter água, vai ter banheiro, vai ter sala de aula com porta, porque eu dei aula há um ano numa universidade dita pública com uma sala de aula sem porta. Então, eu estou falando porque eu senti aqui. E aí ele está tomando aquilo como um fato consumado, mas o fato é que não foi derrubada a favela, o morro continuou lá, é a nossa sorte, é que as autoridades são tão incompetentes que nem isso elas conseguem fazer, nem eliminar o inimigo mais odiado, mais temido elas conseguiram. E é claro que a favela resistiu do seu jeito, resistiu na base da malandragem, mas ele já tinha planos, me acabou com a favela para baixo, arruma as trouxas, vamos embora para o Bangu, buraco quente, adeus para sempre, meu buraco, eu só te esqueço no buraco do caju, mulata, isso deve ser despeito dessa gente porque o samba não se passa para ela, porque lá na favela o luar é diferente, não é como o luar que se vê dessa favela no Estácio, querosene, no Salgueiro, meu mulato, não te espero na janela, vou morar na cidade nova para voltar meu coração para o morro da favela, que vínculo bonito, que história bacana, é a favela vista de dentro, por acaso tem ser humano lá dentro, vou ter que pular a segunda parte, agora a gente chega finalmente no Estado Novo, que como vocês sabem mudou tudo, não é? Mudou tudo, tanto que chamou a outra república de República Velha, e mudou pelo menos num ponto, para a ideologia Estado Novo da nação brasileira, eles, ao contrário da República Velha, que não lidava bem com esse elemento perturbador, mas que está presente em todo canto chamado povo? O Estado Novo passou a dizer, não, povo, está bom, mas na verdade, povo, trabalhador, se for trabalhador, é povo, se for trabalhador, disposto a construir a nação brasileira na sua grandeza, tudo bem, tudo certo, pode sambar? Pode, mas escola de samba, tudo direitinho, nada mais desse cordão, navalhada, tomar a bandeira do outro, cada um com seu tempinho, e quem é que vai julgar? São os branquelinhos, desde o início, quem é que vai fazer o regulamento? O Jornal Globo fez o primeiro regulamento das escolas de samba, inclusive obrigando a haver a ala das baianas, é uma tradição inventada, tinha a ala das baianas lá no Manuel Antônio de Almeida, se vocês pegarem, mas não era a ala das baianas, era a procissão dos ourives que vinham as baianinhas, que eram jovenzinhas, escravinhas nem fetas, e que o pessoal alugava a casa meses antes para ver o quê? Os seios nus das escravinhas baianinhas, não tem nada a ver com a ala das baianas, vamos lá de convir, é totalmente diferente, então dizer que lá era a ala das baianas, não era, foi tradição inventada, inventada inclusive pelo jornal que disse não pode trompete, não pode instrumento de sopro, não pode botar animal, porque o cordão vinha do jeito que ele queria, o Estado Novo coloca a ordem nessa parada, e ele diz, bom, vou colocar a ordem na favela, favela é um lugar anti-higiênico, desorganizado, indisciplinado, ao contrário da Primeira República, o Estado Novo falava, não, esse povo é bom, esse povo presta, inclusive é a mistura brasileira, o mulato, a mulata, são elementos do nosso gênio nacional, mas eles só precisam do quê? De um pouquinho de direção, e Papai Gegê vai dar essa direção, o que eu vou fazer? Papaizinho Gegê, que é muito bom, depois Papaizinho Lulinha também vai se mirar nesse exemplo de ser o paizinho bom, que de vez em quando tem que corrigir o povo, Papaizinho Lula hoje em dia aparece nas propagandas de rádio, voto PT, é assim, não é? Antigamente era, não, é o partido, nós vamos não sei o quê, hoje em dia é, voto PT, voto PT, o que você está fazendo parada aí que não foi correndo votar no PT? Eu estou quase indo lá para a sessão eleitoral e falar, quando é que abre que eu quero votar PT? Também não vota os outros candidatos não, tá? Vão me acusar de estar atacando PT, não estou atacando PT não. Bom, e aí a primeira coisa que ele tem que fazer é que é recenciar o pessoal do Morro da Favela. E o Assis Valente, que era um baiano, que tinha muitas contradições, porque ele era sambista e dentista. Já imaginaram? Ele era gay e apaixonado pela Carmen Miranda, né? Tanto que ele tentou se suicidar várias vezes até que ele finalmente conseguiu. E ele era um cara que vivia em depressão e fazia as músicas mais fantásticas, mais alegres, né? Que eu ameaça até pegar meu pandeiro de novo para cantar, mas não vou pegar para cantar não, só vou falar. Alegria para cantar a batucada As morenas vão sambar Quem samba tem alegria Minha gente Era triste e amargurada Inventou a batucada Para deixar de padecer E ele terminava gloriosamente Salve o prazer Salve o prazer Que é a minha pedagogia Prazer e chicote nos poderosos. Bom, tem gente que junta os dois, eu não, é negócio de chicote pra mim, tô fora. Então, o Assis Valente percebendo que estavam querendo classificar, recensear o pessoal do Morro da Favela, ele faz essa música genial em que é uma mulata contando do seu encontro, não é encontro romântico, é o contrário, é com o agente recenseador, Alain, som na caixa. Em 1940, lá no morro começaram o recenseamento e o agente recenseador esmençou a minha vida que foi um horror e quando viu a minha mão sem aliança entraram para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente e se era do batente ou era da folia. Obediente sou a tudo que é da lei fiquei logo sossegada e falei então o meu moreno é brasileiro é fuzileiro e é quem sai com a bandeira do seu batalhão. A minha casa não tem nada de grandeza nós vivemos na pobreza sem dever custão tem um pandeiro tem cuíco e tamborinho um recorreco um cavaquinho e um violão. Em 1940 lá no morro começaram o recenseamento e o agente recenseador esmençou a minha vida que foi um horror e quando viu a minha mão sem aliança encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era desse dia se era do batente ou era da folia fiquei pensando comecei a descrever tudo tudo de valor que meu braço me deu o céu azul com de açúcar sem pará um pano verde amarelo tudo isso é meu tem feriado que pra mim vale fortuna retirada de laguna vale um cabedal tem Fernanduco tem São Paulo e tem Bahia um conjunto de harmonia que não tem rival a Cis Valente não era carioca mas era bem malandro né e essa música é a malandragem do jongueiro é a malandragem do é do sambista né então é a Morena dizendo em 1940 lá no morro começaram o recenseamento que deveria ser uma coisa científica o agente recenseador esmençou a minha vida que foi um horror porque não foi agente recenseador foi um polícia do Estado Novo que foi lá né fazia o recenseamento já dava uma olhada pra ver se extinguia logo a malandragem quando viu a minha mão sem aliança ele ficava de olho em tudo né olhou não tinha aliança hum hum viu uma criança no chão dormindo hum não tem aliança mas tem filho que história é essa e perguntou e aí seu Morena é decente ele é do batente que é uma palavra interessante né que batente tem a ver com bater tem a ver com sofrer né tem a ver com escravidão trabalho no Brasil é sinônimo de escravidão aliás isso é aristotélico Aristóteles dizia quanto aos assalariados o trabalho o salário é a prova da sua escravidão pois que são pagos pelo seu trabalho e não pela sua arte ele está ali naquele horário se ele der uma aula boa ou não o Estado o município não estão nem aí se ele tratar os alunos como ser humano ou não o Estado o município não está nem aí vai ser aquela merrequinha de sempre todo mês claro que a gente não faz pelo dinheiro mas não dá para pagar a conta de luz com o ideal não é isso? então o dinheiro seria bem-vindo sem falar nos livros e muitas outras coisas e ele continua aí a morena malandra que era porque a música não diz se isso era verdade ou não aí que está a questão ela está contando ela diz obediente que sou a tudo que é da lei que ela vai bater de frente com o Estado novo está louco cada polícia especial do Getúlio era maior do que eu e muito mais forte obviamente eu sei porque eu comecei minha carreira namorando uma moça lá em Teresópolis o pai dela era polícia especial do Getúlio delegado da cidade obviamente o namoro não prosperou muito fiquei logo sossegado ou seja bom essa a questão ele não vai fazer só o recenseamento ele veio aqui para morar os bons costumes então eu vou falar o que ele quer ouvir o que ele quer ouvir olha o ideal do Estado Novo o meu moreno o ideal da mestiçagem é brasileiro é óbvio que era brasileiro mas é bom sempre firmar porque é o Estado Novo ele é fuzileiro as forças armadas sempre apoiando o Getúlio o Getúlio fazia discurso especial para as forças armadas no dia de Natal para dizer olha está tudo tranquilo as forças armadas estão comigo vocês podem comer o peru de Natal ou a galinha ou seja lá o que for tranquilos que não vai ter golpe de Estado sai com a bandeira do seu batalhão o símbolo nacional carregado garbosamente pelo fuzileiro naval que é casado com a morena a nossa casa vem a humildade não tem nada de grandeza nós vivemos na pobreza mas sem dever um tostão tem um pandeiro ao contrário do do João da Baiana que estava devendo o dinheiro emprestado que tinha empenhado o violão que ele vai buscar com o Salomão na música anterior no Batuque na Cozinha mas tem um pandeiro tem cuica e tamborim um ré-cu-ré com cavaquinho e violão porque aí o samba já era permitido desde que o samba exaltasse as grandezas do Brasil o samba passava a ser uma ação nacionalista fiquei pensando aí vem a gozação aí o Assis Valente aí ele não aguenta e ele dá aquela desmunhecada ele dá aquela ele estava direitinho e tal mas aí ele deixa a marca dele registrada fiquei pensando e comecei a descrever tudo tudo de valor que o Brasil me deu vocês podem sair por aí dizendo o Brasil me deu muita coisa me deu um céu azul me deu um pão de açúcar que por acaso não tem farelo né comer pedra não é mole um pano verde amarelo aí chama a bandeira nacional de pano verde amarelo no meio da música mas o censor era preguiçoso só leu a primeira parte e falou está aprovado o DIP aprova essa música pode ser veiculada pelas rádios tudo isso é meu tem feriado que pra mim vale fortuna aí está indo na contracorrente o feriado vale fortuna por quê? porque é quando você não trabalha pra sacanear mesmo falo a retirada da laguna que é um episódio da guerra do Paraguai nunca foi feriado nem tem motivo pra ser é metido aí com uma coisa meio que surrealista né a retirada da laguna vale um cabedal e aí pra zoar a palavra boa mesmo pra ser utilizada é zoar né consultem os seus aurélios porque aqui ninguém sabe o que é zoar se estou acostumado com né são professores todos muito sérios tem Ternambuco tem São Paulo e tem Bahia um conjunto de harmonia que não tem rival porra tinha havido até depois do golpe de Ternambuco tinha havido uma guerra civil contra São Paulo que harmonia é essa? harmonia nenhuma harmonia é ferro e fogo primeira coisa que o Estado Novo fez foi pegar as bandeiras dos Estados e queimar né agora só tem um Estado Novo incendiário não tem mais negócio de São Paulo de Pernambuco de Bahia só tem interventor e tem um presidente e pronto e acabou e cala a boca tá vocês veem que a música continua sendo o que? aquilo que na década de 70 na ditadura militar a gente chamava de subversiva a arte ou é subversiva ou não é arte a arte pra concordar com o que tá aí não é arte é jingle de campanha aqui vocês que são novamente historiadores que na música vocês não acreditam ela apenas uma relis música feita por alguém que subia toda hora o morro da favela e que conhecia vamos finalmente pra um texto sério uma das primeiras cientistas a estudar a favela a época do Estado Novo uma assistente social da PUC né branca essa época assistente social era branca né hoje não hoje não é um curso pouco disputado né então é um curso onde vão parar as pretas né e é bom porque as pretas já cuidam das pretas e aí fica tudo certo né as brancas não precisam ir lá porque as brancas iam e era um caso sério porque elas não entendiam queriam mudar tudo entendeu acabavam tendo que fugir de lá senão tomavam pau e aí não no bom sentido claro é e ele inicia o governo federal um plano de solução para o problema das favelas a favela que é a solução você ganha salário mínimo vai morar aonde é a solução você tem que morar em algum lugar a favela é a solução dos pobres mas é vista como um problema pelos outros eles não querem saber onde é que o pobre mora quer que chegue na hora que lave a roupa direitinho deixa passada entendeu olha da última vez você botou muito sal no arroz sabe que em casa nós temos um problema de pressão então você vê se cuida disso que isso é um detalhe importante planeja-se a substituição da favela por um parque proletário aí é como o Estado Novo imagina que os pobres deveriam viver de maneira ordenada disciplinada controlada e esse parque proletário infelizmente eu não podia tirar xerox nem fotografar nem nada na biblioteca nacional foi há muito tempo atrás foi no século passado e eu fiz o desenho eu como vocês veem minhas habilidades de desenho são absolutamente excepcionais mas ele tinha igreja tinha posto médico tinha centro de assistência clube de malha escola de educação física creche lactário e posto policial sensacional já tinha o PP planejado aí em 1940 né o PP unidade parque proletário o PP tá o PP do Getúlio é isso não foi adiante mas eles chegaram a remover oito mil pessoas e a construir dois parques proletários o parque proletário da Gávea e o parque proletário do Caju o interessante do parque proletário da Gávea é que tinha uma favela que foi removida e aí foi uma coisa mais sensacional você sabe que esse pessoal do Rio de Festeiro né essa cidade a gente vive Rio de Festeiro adora uma festa principalmente se tiver fogo não é é e aí veio pela primeira vez veio um o chefe do corpo de bombeiros pra tocar fogo né ele veio junto com o ministro presidente todo mundo veio pra tocar fogo na favela aquilo que todo mundo tava afim de fazer há muito tempo né e eles vieram pra tocar fogo na favela que era mais fácil tocar fogo e depois só varrer as cinzas e construir o parque proletário porque não havia como urbanizar aquele negócio era inurbanizável então tem que tocar fogo tirar gente isso é a história da cidade que a gente vive e que alguns chamam de maravilhosa e que uma americana chamada Elizabeth Bishop né falou assim não não é uma cidade maravilhosa é um lugar maravilhoso é um lugar de gente poder maravilhoso pra se construir uma cidade mas não é uma cidade maravilhosa é um lugar maravilhoso pra se construir uma cidade o sítio é maravilhoso né a natureza é maravilhosa e a gente é isso aí inauguraram o parque proletário da Gave em seguida o parque proletário do Caju mas o plano milagroso parou por aí com quatro favelas destruídas e três parques instalados o terceiro é da Praia do Pinto que chegaram a abrigar oito mil pessoas não se preocupem que a referência disso tudo vai estar numa página do Facebook com tudo direitinho já coloquei inclusive a palestra de hoje toda lá as imagens não estão lá mas eu vou colocar a referência bonitinha depois eu coloco as imagens as músicas tudo não precisam anotar o que está ali se quiserem anotar as besteiras que eu estou falando da parte bom aí é com vocês eu não tenho nada a ver com isso isso aqui é oficial pra eu me defender se o museu quiser o dinheiro de volta dizendo que eu não dei palestra nenhuma eu falo não mostrei esse negócio aí tá tudo aí né quarta música bug bug na favela som na caixa querido por favor o Alan chegou o samba minha gente lá da terra é do tio Sam com novidade na voz de Roberto Silva que ele trouxe ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade e o bugui-ugui 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 a nova dança que balança mas não cansa a nova dança que faz parte da política da boa vizinhança valeu valeu a política da boa vizinhança como todo mundo sabe é a política dos Estados Unidos que é a política que substituiu a política do big stick né que a gente poderia numa tradução não literal chamar a política do cacetão que já voltou né é a política atual é do new big stick é do new cacetão né tem a círia dá uma cacetão na círia dá-lhe um cacetão né o que prova que também que a gente eleger presidente preto ou pobre ou mulher não significa nada né a gente tem que lutar pelos nossos direitos sempre e ficar sempre de olho no poder já que ele tá de olho na gente o tempo todo né a gente também fica de olho nele e aí é interessante que uma das coisas que se diz sobre a favela é que a favela tá isolada do mundo tem a favela e tem a cidade a favela não faz parte das correntes culturais da cidade a favela como diria Olavo Bilac é o lugar dos selvagens da cidade novamente o evolucionismo novamente o gobinô na mente né novamente um saco de conceitos e de preconceitos sendo carregados o tempo todo pra poluir o olhar lembremos do professor Nicolau Cevicenco citando o padre Antônio Vieira todo mundo olha mas precisa ter o espírito pra ter a visão pra ver o que é a favela realmente e aí o que é a favela a favela é um lugar como qualquer outro um lugar onde todo mundo quer estar na moda primeira vez que meu primo Marcos Alvito que fazia etnografia entrou em Acari ele entrou e Acari é uma favela plana na verdade é um conjunto de quatro favelas três favelas e um conjunto habitacional e e aí ele foi né e ele estava de olho queria ver a chamada cultura popular ele viu pipa por exemplo coisa fantástica só que a pipa era da Nike né ele viu bicicleta só que a bicicleta apesar da favela era mountain bike né ele viu escritório de advocacia ele viu academia de ginástica só era em cima da padaria mas tinha academia de ginástica igual né se a gente passar na central do Brasil procurando cultura popular vai ver a cultura popular made in China né então não adianta idealizar e dizer que ali é o lugar da resistência total onde a cultura popular existe na sua pureza não é claro que está penetrado por todas as lógicas inclusive a lógica da exploração do homem pelo homem quando a Nike não fazia não colocava a luz na favela os moradores da favela se organizavam alguns se organizavam melhor que outros colocava uma cabine de luz e revendiam a luz a preços extorsivos para os seus irmãos da favela então não adianta dizer quem está na favela é irmão quem está na favela é amigo quem está lá fora é inimigo todo branco é filho do não sei o que todo preto sofre é vítima é bom também não há solução por aí não há fórmula mágica tem que ser criado depende de luta depende de organização e eu estou fundando partido não estou nada meu negócio agora é literatura inventei um negócio chamado as aventuras da doutora Eucaliptus para criticar a academia entrem lá procurem a página quando entrar no meu facebook tem as aventuras lá estou na décima quarta hoje o capítulo foi o milagre da multiplicação dos artigos como é que você pega uma tese e transforma em 197 artigos só com título diferente primeiro parágrafo em revistas diferentes de lugares diferentes para ninguém perceber que você está copiando a si próprio o CNPq paga por isso bom 171 com diploma de doutor anel e o escambau e aí essa música é a prova quando os Estados Unidos na sua ofensiva cultural da política da boa vizinhança que começou durante a segunda guerra que o americano ficou com medo de perder a gente para o alemão que até hoje é sinônimo de inimigo o alemão os alemão estão querendo invadir é sinônimo de inimigo por quê? porque Hollywood fez 500 filmes com aqueles alemães maus olhando para você como se fosse um rato um camundongo você de raça inferior quando todo mundo sabe que no Brasil não tinha isso ninguém olhava para um preto assim no Brasil ninguém ninguém mandava dar porrada no cara só porque ele era preto no Brasil isso nunca houve nunca aconteceu isso é coisa de alemão de nazista não é? dá por cima mete 7 a 1 na gente realmente eles não prestam o pior não é isso a gente tem os tem os mistérios como é que esses caras tão violentos como é que esses seres abomináveis na Alemanha que tem 80 milhões de pessoas como é que por ano tem esses culachos de só ter 700 homicídios por ano 700 em 365 dias dá menos de 2 homicídios por dia o Brasil ganha de goleada tem 50 mil quanto tempo tem essa aula uma hora e meia uma mulher acaba de ser estuprada no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro a cada uma hora e meia são 18 por dia notificadas então somos realmente uma cidade maravilhosa mágica porque acontece isso tudo e a gente fala pô amo o Rio de Janeiro sensacional a melhor cidade que tem no mundo pô vou te contar desculpe por fazer isso com vocês logo sábado de manhã vamos nos divertir então na favela tinha bugui-ugui o bugui-ugui entrava na favela o pessoal dançava uma vez eu fui na velha guarda da Portela e aí o pessoal tocava samba porque os brancos estavam indo lá comer a feijoada dos pretos e ouviam o samba mas no intervalo o pessoal qual tocou Bill Halley and the Comets né e os negão e as neguinhas dançando lá aqueles velhos coroas sabiam dançar o twist o bugui-bug e tudo então não existe separação eu acho que a frase mais fantástica dos últimos tempos foi dos funkeiros pô mas o senhor não usou funk pô posso fazer o que eu não conheço direito eu vou usar o que eu minimamente tenho um contato maior que é o samba juntos e misturados nesse mundo por mais que você bote anel no dedo por mais que você esfregue diploma na cara de alguém por mais que você more num condomínio todo mundo vive junto e misturado a gente quer esquecer isso mas de vez em quando vem um negócio bom pra lembrar a gente disso tipo ebola não tô falando da bola tô falando ebola por que que a gente pode fazer pro ebola não chegar aqui pode fazer o que quiser mas se ele chegar chegou e aí claro que um vai ser tratado numa clínica com tudo que tiver mas mesmo assim ainda pode acontecer essa coisa desagradável chamada morte não é ainda pode acontecer por isso que você tem que cuidar desse tipo de doença né cada doença que só afeta a pobre deixa isso pra lá eu lá em Acari tinha um papa defunto que ia lá e ele uma vez ele tava tomando cerveja lá e ele falou assim pô eu tô cansado eu falei é meu amigo pô eu só vou em favela classe média não morre esses caras são imortais o dia inteiro é favela 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 só preto pobre favelado morrendo pô eu quero fazer um enterro decente vender um caixão pô só venda esses negócios de madeira barato quero fazer um dinheiro mas esses brancos não morrem não querem morrer claro expectativa de vida por exemplo de um jovem negro dos 18 aos 24 anos deve ser o que? expectativa de vida? eu não sei eu não tenho o dado mas jogue lá no google pra ver deve ser uns 20 anos a menos do que a média dos brancos de classe média tá certo? a média de expectativa de vida nos bairros saúde de irajá obviamente não é o mesmo de ipanemá tá? é porque ipanema boa não é ipanememá 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 não é boa não eu sei já morei lá hoje em dia eu moro no rocha junto a uma pedreira de papaizinho xangô por isso eu fiquei assim revoltado pô eu tava em ipanema numa boa me jogaram lá pro rocha pô sacanagem é e aí a música faz a brincadeira as cabrochas já dançam já falam no tal bugyug o nosso samba aderiu ao bugyug é uma brincadeira né porque quem tá aderindo a política da nova vizinhança é o Brasil primeiro a época do estado novo e depois o o o marechal Eurico Gaspar Dutra que era amicíssimo dos Estados Unidos né ele dizia que tudo que fizesse bem para os Estados Unidos para o Brasil também fazia bem né aí tinha uma piada infame que eu não vou contar para vocês né não porque diz que veio o Truman visitar o Dutra né aí chegou apertou a mão do Dutra alguém se voluntaria para ser o Dutra aí pode ser meu amigo como é seu nome por favor Gabriel então Gabriel Dutra eu sou o Truman né é how do do Dutra e o Dutra na lata how true, true, true mano obrigado Gabriel é porque rezava a lenda que ele era muito burro né também tinha piada sobre o Médici na época da ditadura que falava assim como é que se mede um burro Médici essa eu quis me vingar porque eu fui adolescente na época do Médici e era uma merda ser adolescente naquela época mal se conseguia uma revista de sacanagem porra vamos para a música 5 que a gente tem que acelerar favela do Padeirinho da Mangueira Jorge Peçanha vamos lá Alan uma vasta extensão onde não há plantação nem ninguém morando lá cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar e quando o primeiro começa os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar tantinho da Mangueira grande cantor e conheceu o Padeirinho brigou com ele e tudo seu pedacinho de terra pra morar e assim a região sopre modificação fica sendo chamada de nova aquarela é aí que o lugar então passa a se chamar essa música do Padeirinho sujeito iletrado que sabia fazer letra é engraçado né os letrados não sabem fazer letra nenhuma e os iletrados fazem letra toda hora não é? não é conhecendo o alfabeto que você compõe é conhecendo a vida a letra você pega um otário lá letrado pra escrever pra você você só precisa ter mente e o Padeirinho era um desses alcoólatra inveterado morreu mas não foi por causa do álcool foi de paixão quando a mulher da sua vida morreu dois meses depois ele foi embora também não foi o álcool que matou foi o amor o Padeirinho que fez aquela música o grande presidente com a qual a mangueira desfilou depois da morte de Getúlio né que o pessoal fala mas Getúlio era um ditador Getúlio era isso Getúlio era aquilo Getúlio era aquilo outro não sei como é que esse povo se enganava com Getúlio mas qual foi o político antes ou depois de Getúlio que deu um tiro no próprio peito né eles viram dando tiro um no outro mandando o nego dar tiro no outro mas pediram no próprio peito o mesmo só o GGzinho que deu tá certo então é claro que o povo tem que dizer sujeito homem esse cara pô não era carioca que ninguém é perfeito era gaúcho mas pô sabia onde amarrava o cavalo dele lá no obelisco então aqui essa música vale ó a explosão peraí também não precisa retalhar desse jeito pô a gente tá só conversando qual é rapa ô Duduzinho não fica chateado não Duduzinho é mal também Duduzinho não é bom não essa música vale mais ou menos por umas 397 mil tese de doutorado mestrado escambau por quê? porque ela é uma resposta da onde vem a favela? é simples a favela vem do desejo de ter um lar de poder se esconder em algum lado não é isso? e aí cada pobre que passa e vê aquele terreno ali ele fica de olho grande mas não é de olho grande na verba da prefeitura meu irmão não é de olho grande na licitação do BRT fica de olho grande num pedacinho de terra pra construir o barraco dele e poder viver enquanto ser humano com ó não vai embora não tem livro sendo sorteado ah tá certo então tudo bem porque sabe como é que é onde passa a boa e passa a boiada com todo respeito vai um daqui a pouco o outro fala boa ideia não tô aguentando esse cara vou embora também então é uma tese se um começa a marcar né porque pobre é isso ele só quer aquele pedacinho né se fosse incorporador da barra dizia é tudo meu expulsa essa rapaziada daí chama a PM o Black Bop pra tirar esse pessoal daí pô Black Bop foi uma piada boa era com Black Brock vocês não riem nem nada pô eu aqui me matando pleno sábado de manhã pô vocês são uns ingratos falar pra Duduzinho diminuir o salário de vocês é sempre sempre pode piorar querida né por incrível que pareça o Brasil tá aí a história do Brasil tá aí de prova bom e a região fica sendo chamada de ao invés de favela ele chama de nova aquarela porque a favela que é o pesadelo dos brancos branquelos ricos poderosos a favela é a nova aquarela a favela é o sonho de poder viver essa é a favela como ela se vê como diz o padre Vieira citado pelo grande Nicolau Sevisenco né desculpa seu Nicolau tô fazendo o possível mas é impossível substituí-lo é a favela é a nova aquarela pro pobre mas o cara que passa de fora e vê aqueles barraquinhos já tá esses pobres enchendo o saco né por exemplo os ricos se mudaram pra barra e os pobres foram atrás os ricos pô mas já tem favela na barra claro meu irmão quem vai ser teu porteiro quem vai ser tua empregada parece até que os pobres tão de perseguição indo atrás dos ricos onde eles vão vou te pentelhar mas não é isso é eu vou onde tem trabalho e aí a favela cresce mais na barra agora cresce mais no recreio pra onde os ricos forem os pobres vão atrás pra poder trabalhar e vai ter favela lá que os ricos depois vão dar um jeito de remover e aí fica essa essa brincadeira de gato e rato eternamente não eternamente né eternamente não porque não é de maneira terna não teve graça não era pra ter mesmo não ainda bem que vocês não riram bom vem a música 6 a favela entretanto o morro ele acaba tendo uma linguagem própria que aí tem a ver com a posição que você ocupa na sociedade uma linguagem rica uma linguagem que Guimarães Rosa podia ter feito não o grande sertão veredas né mas o grande favelão becos e vielas que o nosso amigo Paulo Lins de certa maneira fez um livro brilhante brilhante absolutamente brilhante que infelizmente depois ele teve que desfigurar tirando os nomes né porque os nomes das pessoas processaram ele ele teve que tirar mas o Cidade de Deus é um livro maravilhoso sensacional recomendo não tô levando jabá pra falar isso não é só por amor mesmo não ao Paulo Lins ao livro dele também não teria nada a ver se eu amasse o Paulo Lins o problema é meu e dele vamos lá linguagem do morro padeirinho mete bronca tantinho da mangueira de novo tudo lá no morro é diferente daquela gente não se pode duvidar começando pelo samba quente que até um inocente sabe o que é samba outra parte muito importante e também interessante é a linguagem de lá baile lá no morro é pandango nome de carro é caramba discussão é bafafá brigadinhos e outros dizem que é purpurinho velório no morro é curufim que rolar no morro chamam de vacilação grupo de cachorro tem dinheiro é um cão papagaio é rádio grimpa é mulher nome de otário é semana bom claro que tem lógicas diferentes como o gurufim por exemplo que aí é uma tradição africana o cara morreu qual é o problema todo mundo vai morrer em acari eu vi o pessoal ir para enterro do melhor amigo de chinelo bermuda e camisa que é homenagem maior do que essa a maior parte do tempo que ele passou com o amigo foi de bermuda chinelo e camisa ele vai botar uma roupa toda para dizer que aconteceu alguma coisa excepcional a morte está aí o tempo todo felizes daqueles que souberem bailar a sua vida a música da morte sabendo que a morte pode chegar a qualquer hora para todo mundo tem parceiros maravilhosos abatidos ainda em pleno voo um voo fantástico como o professor Nicolau Cevissenco que eu faço questão de homenagear a aula toda não conheci pessoalmente mas os escritos deles são fantásticos por exemplo sobre sobre o Lima Barreto além desse livro ele tem muitos outros e mas existem coisas que não que existem em todo lugar como por exemplo aquela famosa música patrão, mulher e cachaça em todo lugar com o perdão da mulher você é colocado entre duas coisas como a cachaça que é uma coisa e o patrão que não é coisa boa mas papagaio é rádio grifa é mulher grupo do cachorro de dinheiro é o cão erro é vacilação é o morro recriando a vida também na hora de falar tem que ter ginga tem que ter gingado dialético é incrível que às vezes o morro ele repete uma linguagem que foi criada na prisão e a primeira vez que eu ouvi a palavra bolado foi quando eu entrei na prisão na penitenciária Lemos Brito um primo meu chamado Marcos Alvito até rimou não foi de propósito e aí é engraçado eu entrei lá com um amigo meu que tinha sido meu aluno e aí não vou falar o nome dele porque vão achar que é propaganda eleitoral está lá no livro vocês podem ler nas cores de acari e aí eu peguei quase que segurando ele é menor do que eu mas quase que segurando na camisa dele com medo entrei na prisão foi para uma salinha lá que era a sala Nelson Mandela e aí ele propositalmente foi para um lado da sala e me deixou no outro sozinho e eu quase que não vou deixar sozinho aqui esse pessoal aí veio um preso porque ali só tinha santinho para entrar ali tinha que ter pelo menos 10 anos de condenação a sistema fechado só tinha santo mas aí pelo menos eles não reescreviam o mesmo artigo 17 vezes bom tem uns que reescreviam o artigo sim artigo 12 artigo 16 mas 17 vezes é complicado bom aí o cara chegou para mim primeira coisa ele falou olá muito prazer meu nome é tal não vou falar para não sujar a ficha dele isso assim você quer um cafezinho? o lugar onde eu trabalho há 30 anos lá no bloco onde eu moro é bloco N bloco O há mais de 10 anos que não tem um café não tem um trailer não tem um lugar onde o pessoal sentar e se reunir aí aquelas senhoras sábias da limpeza né pegaram lá um buraquinho uma salinha da limpeza ó vai filmar esse negócio aí que elas são desalojadas de lá e resolveram milagrosamente fazer um café fazer bolo então fica aquela fila enorme para o pessoal tomar um café e lembrar né pô sou um ser humano eu preciso de café eu preciso de bolo porque os PH deuses como vocês sabem se alimentam de néctar ambrosia e bolsa produtividade do CNPQ eles só comem em Paris que eles não são bobos né então muitas vezes é a gíria que não nasce nem na favela ela nasce na prisão depois vem para a favela não é porque eles prendem quem pessoal que mora na favela óbvio né preto puta e pobre que nem se fala e aí da prisão vem para a favela e depois da favela fica na cidade hoje em dia todo mundo diz lá até em Ipanemar eles falam pô tô bolado não é a bolada veio do candomblé do candomblé foi apropriado pela penitenciária a penitenciária foi para a favela da favela foi para a novela da Globo que a Globo né que te faz de bobo não é boba né ela tá ligada pra vender ela o favelado na hora de vender vale na hora de votar vale na hora de morar varre vamos para a música 7 já tá na hora para a gente abrir terminar e abrir o debate vamos lá podem me prender podem me bater podem até deixar-me sem comer é o próprio Zequete que tá cantando podem me prender podem me bater podem até deixar-me sem comer que eu não mudo de opinião essa música foi feita para um show ali em Copacabana teatro opinião e era um show extremamente perigoso né porque reunia os intelectuais de classe média como a Nara Leão e sambistas pretos pobres moradores de favela como o Zequete e já pensou se a juventude intelectualizada da Zona Sul que naquela época saia na rua ela se juntasse com os pretos pobres favelados com uma proposta de um novo mundo quem sabe uma nova aquarela o que que ia acontecer golpe de 64 foi o que aconteceu então essa música é de um ano antes do golpe de 64 mostrando a mobilização dos movimentos sociais e também a aliança nem todo branco é mal nem todo preto é bom é tudo ser humano pô eu venho até aqui de manhã pro cara me falar uma obviedade dessa é por isso que eu tô pagando o curso problema de vocês peço o dinheiro de volta não tenho nada a ver com isso eu tô vou receber o meu o curso é gratuito pô então tudo bem eu posso falar besteira à vontade nesse mundo só vale o dinheiro o curso é gratuito não mas vocês gastaram dinheiro de passagem acordaram mais cedo então tá bom muito bem lembrado é porque dizer que eu também tô fraudando o erário pô sempre pensei que eu fosse honesto tirando uma coisa ou outra aqui você vê que se o estado não resolveu o problema da favela muito pelo contrário encarou sempre a favela como problema a própria favela vai resolver não é me deixa sem comer me bate me prende eu não saio do morro eu resisto porque tinha começado a política de remoção a época do governo Carlos Lacerda que depois foi continuada pelo governo militar no total foram removidas 140 mil pessoas 140 mil seres humanos e a remoção era vapt vupt avisava o líder comunitário que dentro de um mês o caminhão passa aqui queremos todas as coisas já na calçada o que tiver lá em cima vai ser queimado e depois vou colocar a polícia militar para ninguém voltar lá era assim que era a remoção dizem que hoje não é tudo tudo regulamentado Duduzinho paga a indenização direitinho já a empreiteira que paga logo que resolve logo todos os problemas do Dudu ela resolve outros problemas de campanha financiamento porque não vai resolver esse de lidar com meia dúzia de favelado que tem que ser removido para passar o BRT cuja licitação foi ganha pelas quatro maiores empresas de ônibus por acaso botaram outro nome de fantasia e ganharam bom se não tem água eu furo o poço se não tem carne eu pego um osso bota na sopa e deixa andar fala de mim quem quiser falar e aí ele é outra tese de doutorado de verdade de quem sabe eu não pago aluguel se eu tivesse pagar aluguel não dava se eu morrer amanhã seu doutor já estou pertinho do céu porque é o jeito não vai ter ambulância para me buscar ambulância não vai subir o morro o serviço não sobe o morro e se eu descer e for para o hospital entra na fila aí negão chegou tarde três e meia da manhã tu não vai pegar a senha para ser atendido hoje não claro que o que eu estou falando vocês não estão entendendo é ficção científica não ocorre no Brasil muito menos no Rio de Janeiro vamos para a última música oh querida oh querida como é seu nome desculpe as besteiras que eu estou falando sobre o seu pai obrigado então aquela cerveja que a gente tinha combinado está de pé a última música Charles Anjo 45 beleza Alan Jorge Bem esse não é mal não esse é Bem é a última gente Regozijai ó Glória Oba, oba, uma chave Amém como é que é mais preenchado Amém como vão as coisas Charles Amém Charles Anjo 45 protetor dos fracos e desoprimidos novinho de desmoron nem da malumdragem o homem de verdade com muita coragem só porque um dia Charles me mandou o bombeira e foi tirar sem querer velho numa coluna penal Amém dois marondres otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou pois o morro criou um sé o nosso charme de inferno virou mas Deus é justo bom se a favela ficou abandonada o Deus dará não é é alguém tinha que dela cuidar e aí se você vai lá ler o João do Rio você descobre o seguinte quem cuidava da favela o Valente o Valente era temido na favela como o João da Barra o José da Barra que é mencionado no escrito da Alma Encantadora das Ruas que é de 1908 já tinha Valente já tinha dono da favela agora por que ele era dono da favela vocês sabem por que a polícia não subia lá que ela subia lá como a gente viu a polícia não subia que nada a polícia sempre subiu sempre cercou sempre expulsou sempre bateu sempre prendeu mas por que a polícia deixava o José da Barra mandar na favela dá para adivinhar porque o José da Barra era cabo eleitoral dos políticos então quando ligavam para a delegacia está lá no João do Rio quando ligavam para a delegacia aquele sujeito mulato gordo e homossexual tinha que ser né veio realmente para chatear e ele relata numa crônica ligava para a favela e falava está tendo a turumbamba manda a polícia aqui o José da Barra está pintando e bordando aí o policial falava e a ligação está ruim também quem manda ter telefone dá claro né eu devia ser mais vivo não estou ouvindo nem o seu oi tim tim desligava e o José da Barra podia fazer o que ele quisesse ele e os seus fascínoras de plantão e o pessoal da favela tinha que topar e ainda tinha que beijar a mão do João da Barra que beijava a mão do político que beijava a mão do presidente país muito carinhoso o Brasil né todo mundo sempre beijando ora quando a gente tem um adensamento urbano enorme e começa a haver um enorme mercado para consumir a droga a favela é o lugar ideal para você estocar a droga e para você vender porque é mais difícil a polícia entra lá mas é mais difícil lá tem a porção de gente que está topando arriscar sua vida vender sua vida barato para defender o território e eu para vender aquilo ali tenho que ter a benevolência do pessoal que está lá uma benevolência mínima pelo menos a tolerância se não eles ligam para o disco denúncia e me denunciam não é isso mas é fácil a polícia entra lá dá tapa na cara de todo mundo dá tiro em criança estupra a mulher e aí pronto basta eu ser minimamente bonzinho eu viro Charles um anjo de 45 tem malandro malandro e tem malandro otário tem bandido bom e tem bandido que não sabe ser bandido que esculacha com a comunidade quando tem um bandido bom do morro do salgueiro o Jorge bem faz até música para ele no ano em que o homem pisava na lua nós vamos no Brasil nossa contribuição Charles Anjo de 45 cuidando já que a polícia não bota a ordem tem alguém que bote a ordem que não deixa roubar que não deixa estuprar porque a polícia com o PP e tudo quando entra lá acontece roubo acontece estupro porque o Charles era da comunidade e ele fica sabendo quem é quem e o que está acontecendo malandro sabe que tem que andar na pontinha do pé senão o Charles não tem negócio de tribunal não vai para a vala logo direto tá então é a violência autorizada até certo ponto até certo ponto porque é melhor ter alguma lei alguma ordem do que não ter nenhuma a polícia não impõe ordem a polícia quando entra é é guerra de guerrilha entra e e daqui a pouco né é um Deus nos acuda corre todo mundo para tudo quanto é lado e aí o Charles vai impor a ordem ele fala não o nosso morro era o céu mas depois que o Charles foi para bobo não deu o dinheirinho da polícia direito né o que que acontece com ele lá em Acari tinha um beco chamado Beco do Arrego por quê porque era uma boa tradição de Acari uma favela bastante tradicional respeitada porque os policiais sempre recebiam o dinheiro ali então já virou a parte da toponímia gostaram de toponímia né é para descontar os palavrões que eu falei né uma toponímia vale mais ou menos uns três puta que pariu duas merdas e um caralho independente do tamanho dele é porque palavrão é palavrão né não se mede bom e aí a gente tem todo o começo dessa história que vem redundar o que a gente tem no mundo de hoje né o que a gente tem no Rio de Janeiro de hoje porque bandido não é anjo nunca foi nunca será o bandido quer lucrar o bandido quer ter dinheiro para poder ter mulher para poder ter carro os bandidos de Acari tinham como projeto além de sobreviver além de continuar olhando para o céu azul e para o pão de açúcar sem farelo eles tinham como projeto se tornar de classe média o que é se tornar de classe média comer lasanha então os bandidos tiravam onda ligavam lá para a pizzaria manda uma lasanha pizza qualquer um come mas lasanha só bandido pode comer porque a pizza você reparte a lasanha é individual eles tinham aprendido direitinho a classe média só quer saber do indivíduo a coletividade que não vou falar mais palavrão que a minha cota está esgotada então se ele voltar Deus é justo e verdadeiro o nosso Charles vai voltar paz alegria geral todo morro vai sambar antecipando o carnaval vai ter batucada amiciação de graça feijoada uísque porque o Charles tem grana para comprar o uísque só classe média bebe só o Vinícius bebe só o Tom Jobim bebe não o Charles introduziu o uísque no morro de salgueiro e outras milongas mais as milongas branco preto aí o que você quiser muitas queimas de fogos saravada de balapuá para quando o nosso Charles voltar e o morro inteiro vai cantar oba 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 Charles eu cantei o bugue agora tem que sambar como é que a equivalência a política da boa vizinhança como é que é my friend Charles mas o Jorge bem canta um pouquinho melhor do que eu então o Alan vai terminar nossa aula com a voz do Jorge bem porque o bem sempre vai triunfar sobre o mal como diria Nelson Cavaquinho nem que seja no juízo final obrigado agora não que vou sortear o livro tá e tem o debate também com o isque com o cerveja e outras milongas mas tem muita queima de fogo e saravada de barro pro ar quando o nosso Charles voltar amém o rinteiro feliz assim vai cantar disseram que ele não vinha olha ele aí disseram que ele não vinha olha ele aí ai ai caramba ai ai caramba ai ai caramba ai ai caramba e como já dizia galilão na galiléia falando que é maluco não confere se o maluco soubesse como é bom se eu não é seria honesto só vamos lá atrás hein caramba ai ai vamos lá que a gente já é o pessoal descobri que a gente está se divertindo tanto assim eles não dão nem o diploma porque a gente vem da tradição cristã que o conhecimento pode ser obtido através do sofrimento foi depois que Eva falou dá aquela mordidinha lá para ver se é gostoso ou não aquele negócio ai pronto ai Deus falou então agora vai ter que ganhar com o suor do próprio rosto vai ser professor do município para ver o que é bom bom essa era a última piada agora é a Vera agora é a sério vamos para o debate meu nome é Cláudia Marques eu queria te agradecer pela palestra maravilhosa não é uma palestra pela conversa maravilhosa você parou a discussão da favela no crime como a proteção possível essa violência autorizada queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento que eu percebo relativamente recente de uma favela fashion agora é legal existe um um glamour em algumas favelas existe um um olhar diferenciado você acha que isso é uma produção da própria favela é uma resposta da favela ou é mais uma vez uma apropriação desse espaço pelo poder e aí eu não estou pensando no poder só o poder-estado não pelas micro estruturas de poder se você puder responder te agradeço bom eu posso tentar é Cláudia obrigado pela sua pergunta porque ela permite a gente pensar uma coisa muito interessante que é o seguinte eu acho que é preciso a gente ter gingado dialético verdade isso vem não de um malandro da Lapa mas de um historiador inglês chamado Edward Palmer Thompson que fala em ambivalência dialética como apesar dos pesares eu nasci carioca ninguém é perfeito né no bairro de Botafogo sou flamengo até morrer dou aula na Universidade Federal Fluminense né e adoro os vascaínos porque é título garantido aquela coisa eu não e também porque os vascaínos são que nem os rubro-negros são seres de alma que se entregam tenho todo o meu respeito tenho um vascaína ali aqui à minha esquerda sensacional então prometi a ele que ia fazer uma homenagem desculpa a gozação não resistir é o hábito é mas eu acho que a gente tem que ter gingado dialético entende Cláudia então o seguinte a favela assim como o Batuque já estava sendo vendido e apropriado pelo branco lá desde o século XVIII tem sempre aquele que vende o próprio povo porque é sempre um grande negócio está certo então se você quer filmar na favela ótimo se você quer botar um hostel na favela ótimo a vida é isso aí mesmo ela é cheia de contradições eu diria até Cláudia se você me permite cometer esse crime que é assim de certa maneira desviar um pouquinho a sua pergunta se você me permitir eu acho que o pior não é isso isso são fenômenos característicos do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro está sempre preocupado com o fashion com o fashion com o fashion qual é a moda como é que eu tenho que ir para a praia se é canga se não é tem que tirar o shortinho que velocidade o cabelo e não sei o que Rio de Janeiro é o Rio de Festeiro que nem eu chamo né é e o couro comendo né e uma mulher sendo estuprada a cada uma hora e meia se demorar mais um pouquinho já estupra outra mulher vou terminar essa aula logo porque senão vou ser cometido desse crime abominável então o que que acontece o que eu acho que é mais dramático é que o Rio de Janeiro passou por uma cidade por uma transformação de uma cidade de para os seus habitantes para uma cidade totalmente mercadoria então o preço de morar no Rio de Janeiro hoje eu não estou nem falando da violência eu estou falando do preço o preço mesmo pago em real de morar no Rio de Janeiro de comprar uma água você sai daqui que nem eu saí outro dia eu vim visitar reforçando a exposição maravilhosa que me deixou totalmente arrepiado porque eu vi instrumentos de tortura não foram colocados numa gaveta nem numa prateleira eles foram pendurados por um fim invisível como se dissesse a tortura continua no ar e do lado a representação deles que foi feita por Debré né então não estou nem falando dessa violência que eu estou falando que eu saí desse espaço maravilhoso que é o mar estou puxando o saco estou querendo fazer um curso aqui no ano que vem eles pagam bem depois edita essa parte tá campeão então eu acho que se não tiver bom humor não adianta vai fazer que nem o Getúlio é negócio de peito eu não gosto não porque eu gosto que meu coração deixa as marcas da minha vida quem está gravado lá nele como a minha filha que eu estou homenageando hoje que está fazendo oito anos eu não falei com ela ainda e estou aqui ganhando pão né então você tem que ter gingado o dialético tem que perceber que hoje a gente tem um processo de gentrificação no Rio de Janeiro que mais do que o fashion é a grande ameaça quer dizer de repente você descobriu que a favela é um lugar bacana aquilo que o francês viu porque o francês não tinha os olhos do preconceito ele viu que nada aliás a palavra cidade maravilhosa veio do francês né foi uma francesa que falou pela primeira vez um francês agora já não me lembro mais está embolando tudo que falou que essa era uma cidade maravilhosa uma ville maravilhosa e nós adotamos porque se o francês falou obviamente tem que estar certo então a grande ameaça hoje Claudio embora por mais que o fashion não possa te irritar a grande ameaça é aquilo que seja a remoção branca né porque o preto é violento e o branco quando a gente chama de branco é aquela coisa mais insidiosa mais cerebral e mais cruel porque não dá para perceber ela é invisível aliás o branco para os africanos era a cor do luto era a cor da morte o branco sempre foi a morte para o preto né literalmente historicamente etc e aí a gente pode ter uma expulsão dessas pessoas substituídas por pessoas muito legais mas é por estudantes alemães brasileiros universitários chega aqui no Morro da Conceição aqui do lado que era uma comunidade pobre sem ser favela pobre economicamente falando né e que está sendo gentrificada vocês acham que esse projeto do porto o que que é é a incorporação de uma área que antes era pobre que está de frente para o mar derruba perimetral que é maravilhoso né o Duduzinho fez uma coisa boa mas ele só fez essa coisa boa porque está dentro de outra coisa muito má que é reapropriar todo esse território e poder vender apartamento tá certo poder cobrar IPTU então senhores resumindo tudo é a força da grana né que destrói e constrói coisas belas mais do que o fashion a gente tem o que um processo que vai ser o processo que nem o PP você diminui a violência aqui mas não acaba com a violência a violência vai para o outro lado você não resolve o problema de habitação você expulsa o pessoal daqui eles vão fazer favela em outro lugar e isso vai continuar indefinidamente né até que a gente se organize ou até que os deuses né se revoltem falam assim pô vamos andar um tsunami porque essa cidade do Rio de Janeiro vou te contar e os caras ainda sambam dançam se alegram e dizem que moram no melhor lugar do mundo vai ser otário assim lá na terra da malandragem obrigada professor obrigada a você eu queria sugerir uma uma música para o senhor acrescentar que talvez dê uma continuidade nessa nesse olhar e o senhor falou que do funk que não não tinha entrado é um funk antigo acho que todo mundo conhece eu não sou historiadora eu sou professora de literatura mas é algo que eu falo muito com os meus alunos que é assim eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci que eu acho absolutamente preconceituosa né eu acho absolutamente é o lugar do negro então fica lá fica quieto né a leitura que eu faço não é uma leitura positiva dessa canção acho que é uma canção que lida com a questão da violência mas que pelo menos quando eu converso com os meus meninos o que eu percebo é que eles não têm essa leitura politizada talvez porque o ritmo não não trabalhe com isso não permita esse tipo de aprofundamento mas que dá uma discussão super legal né é muito boa se o senhor puder se o senhor quiser acatar a minha sugestão é só não vou fazer mais pergunta nenhuma eu acato é só aviso que eu não sou mais professor eu não tenho mais nada a ensinar agora eu só fico no facebook curtindo e compartilhando então eu vim aqui para compartilhar esperando que vocês curtam e aí eu me pergunto e aí é uma reflexão porque eu também já vivi disso muito tempo eu fui professor e sei como é que é isso né fui professor 30 anos até que eu acabou a minha carreira de professor gloriosamente eu agredindo uma turma de alunos verbalmente né por quê porque toda a minha revolta com a universidade estourou aonde nos mais fracos que eram os alunos eu pedi desculpas eles me perdoaram mas eu não me perdoei eu resolvi decretar o fim né do professor antes do Marcos e o Alvita eu cacei também que está muito associado ao professor Alvita então hoje eu sou só o Marcos eu me livrei desse peso e aí Cláudio eu me pergunto se a gente não deveria para conhecer calçar as sandálias da humildade e antes da gente vir com a nossa visão política perguntar para eles o que que significa aquele funk por quê? tendo uma certa ambivalência dialética ou gingado dialético professor fica com ambivalência dialética porque é de um inglês chamado Thompson a gente tem mais chance de conseguir fazer vencer a ideia se disser que é do inglês né gingado vamos falar porra eu também jogo capoeira professor qual é a grande merda aí que o senhor está falando então estourei a cota vou ser descontado bom aí o que acontece qual é o gingado dialético eu concordo com você não tem política do jeito que talvez você gostaria mas tem ali uma coisa fenomenal que a gente pode dizer eu só quero é ser feliz está na raiz do liberalismo é uma leitura política nós vivemos no mundo do liberalismo no mundo que vive segundo a ficção do indivíduo então eu também quero ter esse direito de ser um indivíduo e de alcançar a felicidade está lá na constituição dos Estados Unidos é uma adequação ao mundo de hoje é revolucionário não é mas por um lado tem uma revolução nessa fala que é a seguinte caramba me reconhece enquanto ser humano me dá minimamente o direito que você dá a todo mundo de ter um lugar para morar de poder andar tranquilamente nesse lugar de poder tentar ser feliz namorar brincar dançar ir ao meu baile cantar as minhas músicas porque a gente tem que tomar muito cuidado para a gente enquanto professor eu não já estou fora dessa eu agora só boto a minha raiva na pontinha dos dedos para não ficar raivoso com as pessoas todo dia de manhã eu vou lá e escrevo uma história daquelas fazendo propaganda por enquanto não é pago mas vai estar nas piores livrarias em breve porque as boas não vão aceitar isso é que é subliteratura não bota um negócio desse de jeito nenhum professores universitários vão ficar furiosos com isso espero que sim que fiquem furiosos que venham todos atrás de mim que papaizinho me xangou me protege e o sujeito que reescreve 19 vezes o mesmo artigo desculpe mas ele não é homem para me encarar não é aí eu vou para o machismo mesmo vai ser na mão no tapa então se o cara for muito forte eu quebro o pandeiro na cabeça dele bom então aqui eu devo me perguntar Cláudia se o que a gente tem que fazer é realmente dotados de uma visão revolucionária política etc dizer que eles são alienados que eles não alcançaram a consciência ou se a gente tem que conversar com eles primeiro ouvi-los primeiro saber qual é o nome como eles vivem porque para eles é revolucionário sim andar tranquilamente na favela em que eu nasci é a revolução de você ser tratado como um ser humano e isso resume toda a nossa aula sobre a favela existe uma cidade na face da terra chamada São Sebastião a gente esquece do São Sebastião mas é o nome o cara que morreu flechado por uma cidade que já tem como santo um cara que morreu tomado de flecha por tudo quanto é lado vocês querem que fosse uma cidade tranquila de se viver pacífica mas a gente só coloca o Rio de Janeiro porque Janeiro já é o mês de férias não é isso? então nós somos festeiros nós somos alegres e dá de estuprar a mulher e dá de remover favelado e paga uma merreca para os professores e os professores pô falam não mas eu tenho que revoltar eu tenho que organizar esse povo eu tenho que chegar lá com a visão política certa porque eles não se revoltam porque eles são alienados dá tempo de você se revoltar acordando às quatro da manhã chegando em casa às oito? dá tempo de você se reunir? dá tempo de você ler? claro que não mas esses seres iletrados funkeiros que não querem saber de literatura nem de história nem de geografia agora eu estou indo contra vocês eu sei que vocês são muitos mas eu já estou aqui perto da porta eu já corro eles sabem o básico o fundamental eles são seres humanos e eles só estão pedindo isso eu tenho uma plataforma política não é um partido político nem é uma ideologia é uma única palavra que eu aprendi no samba que eu aprendi em acari que eu aprendi no candomblé que eu aprendi na capoeira que eu aprendi em todos os lugares de cultura afro-brasileira que eu fui é uma única palavra para mudar o mundo inteiro uma única respeito respeitar o outro significa olhar o outro no olho significa dar bom dia como eu ensino para minha filha filha não se dá bom dia para cumprir obrigação a gente dá bom dia olhando no olho bom dia espero que você tenha um bom dia que a parte dessa aula que você foi torturado você tenha um dia melhor você se recupere tá certo? como é seu nome? Daniel espero que o Daniel e todos vocês tenham um bom dia muito obrigado aplausos